Ai, calica, tá ligado, é o magão Ai, calica, tá ligado Bora, rapaziada Uh Tirar aquela foto E aí, doido E aí, rapaziada, boa noite, boa noite pra ti Graças a Deus, pai Boa noite, Facebook, boa noite, galera Que tá chegando na live, salve-zão, meu parceiro Bora aqui, bora, dale, dale Naquele jeito, dá um pouco, bala, gelo na cara do seu inimigo Hum, o que que é isso? Me chama de cachorro, meu parceiro Bora aqui, bora, dale, que dale Rapaziada, quero geral aí, deixando aquele likezão Compartilha a live, bora, bora Bora, bora, meu parceiro Ranqueadinho aí, naquele jeitão Ranqueadinho aí, naquele jeitão Boa noite, boa noite, galera, chega compartilhando Fala comigo, Lindy Homer Ricardo, fala, fantasma Maravilhoso E é Deus, fala, Gisele Cabeça de Siriguela Tamo junto, minha parceira Bora, bora Feio demais Ai, me chama de gostoso, menor É que bora E aí, Nadson, fala, Lucinha Fala, Michel Fala comigo, Samuel Fala, Vitor Fala, Luciano Boa noite, boa noite, Wesley Fala, Paulo Fala, João Pedro Fala, Matheus Dá uma pegada aqui no garotão, Matheus Maravilhoso Fala, Vitor Fala, Luciano Fala, Antônio Bora, Jonathan Boa noite Galera, compartilha a live Quero ver todo mundo, mano Todo mundo Todos vocês compartilhando a live Pra ajudar a gente a crescer aqui no Facebook, hein, rapaziada Bora aqui, bora Abri a live atrasado hoje, mano Vacilei, galera Dei uma atrasadinha aí de leves Mas quem puder ajudar aí Compartilha, galera Compartilha, mano O compartilhamento de vocês É essencial aí Pra ajudar a gente a crescer Vamos que vamos Sem mais delongas Já vou mudar um Booyazinho insano aqui Meu parceiro Booyazinho insano, hein, tio Que jeitão Nossa senhora, mano Cai com a arma A única arma que eu não sei jogar nesse jogo Tal da Barret, mano O arma ruim da buba serena Mano, na moral Ai, meu Deus Ai, meu Deus O cara já tá me atirando, mano Tá metendo bala em mim, mano Esse cara tá Ai, 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 mano Impossível, mano O cara tá todo confiante Tirando em mim Ele, galera Olha aí, mano Tá vendo Todo Nicolas Cadezinho Deixa ele Deixa ele, mano Deixa ele confiante, mano Eu gosto assim De pegar os confiantes Ai, caí Cadê ele, cadê ele, galera Mano, vai tomar 3K pra esse cara Ele não vai nem entender Já tô logo avisando Porque quem avisa amigo é, né, mano Nossa, grudou muita bala nele, mano Ele tá capaz da buba serena Papo reto, mano Primeiro já foi, mano Ele entendeu alguma coisa? Não Falei que eu ia acabar com ele Eu não falei, mano Eu não falei, mano Eu avisei que eu ia esvagaçar esse cara Eu avisei que eu ia esvagaçar ele Agora cadê o amiguinho dele? Medro Ó Ai, tomou de outro, mano Dei capa pra parar a minha kill lá Isso Fode meu colete, mano Caraca, mano Só peito Bora, rapaz É o magão, mano Começamos E aí, Gizdiane Fala comigo, Catelyn Boa noite, Tati Fala comigo, mano E aí, galera Vamos que vamos Comecei agora, mano Comecei agora já, mano Já segurando o dedo no colete mesmo, mano Tá ligado? Aqui, mano Aqui não tem isso não, rapaziada Não tem isso comigo não, mano Bagulho é Boa, garoto Segura o dedo também, viu Filha Então é assim, né Que vocês estão vindo Calma aí, calma aí Mano, não vai ficar assim não, cara Ai, ai, ai Esses caras, troca Tá me vendo ou não? Você não tá me vendo ou não, é? Ó o amiguinho dela Nossa senhora Meu parceiro Naquele jeitão Valeu? É, mano Não vacila não Que eu pulo em cima, mano Eu chego pulando em cima mesmo, mano Tá ligado, troca? Vocês sabem que magão é insana, né, velho Vocês sabem como é O coco é seco, mano Vocês me conhecem, mano Vocês me conhecem, velho Vocês sabem que nós já chegamos Já esbagaçando é tudo, mano Bora E aí, Renato Fala comigo Fala, Mauri Boa noite Pode falar comigo aí, galera Boa noite aí pra geral Que tá chegando na livezinha Sejam bem-vindos aí Geral que tá aí presente, mano Quem puder ajudar no compartilhamento Desde já agradece, hein, pai Agradece o compartilhamento Da rapaziada aí Que tá fazendo a fé, mano E bora aqui, bora Da liquidade Mano, eu preciso da ajuda de vocês aí No compartilhamento, galera Na moral Bora E aí, Matheus Dá uma segurada no menino Valeu Sobeck Magão, só falta você No dagu Motoka tava lá Com a coroa No forró Arrochada Ave Maria Valeu, meu parceiro Pelas estrelinhas aí, cara Tamo junto, mano Dede tanque É nóis, velho Motoka tava lá Ela no forró Com a coroa lá, mano Rapaz, mano Motoka tá meio esbaratinada Nossa senhora Já foi na cara Vai se trancar não Coisinha linda Do papai Vai se trancar no gelo Não Botequinho da Garena O cara queria se trancar no gelo Galera Ele queria se trancar no gel Tropa Ele tá levando um Esse cara, meu irmão Ele achou que eu ia deixar Ele se trancar no gel Tropa Coitado, mano Esse cara é perdido, né Galera Esse cara Não sabe que é o magão Aqui, mano Irmão Irmão Esse cara Tá Bem tranquilo Coisinha fofa Vai correr agora, hein Vai correr Ele vai correr, galera Ah Ah, vai se trancar Vai se trancar não É o boteco da Garena É o magão Tô falando o que pra eles, mano Eu tô falando o que, mano? Eu tô falando o grego Por acaso? Quem é que tá jogando aqui É o magão, rapaz Respeita, rapaz Respeita A lenda, mano Aqui é a lenda, rapaz Aqui nós é bagaceira, meu parceiro Rapaziada Fala, Renato Fala comigo, mano Ai, fica moscando aí Ah, boba, boba Ah, boba, mano Ah, boba, mano Olha o ruxadão Partiu o magão Lá vai, vai, vai Passiu O que que é ir? Cadê o outro? Oxe, morreu os dois, mano Morreu os dois Eu nem prestei atenção Que tinha morrido os dois Bora, bora Fala, Marcel Fala comigo, Renato Fala, G Slime Tamo junto, galera Deixa o likezão aí, mano Quero ver todo mundo aí Quatrocentas pessoas aí Deixando o like Ai, meu Deus Ai, Jesus amado Que isso, cara? Pra que dar só pra um... Ai, morri Eita, cara Peitudo da boba, Serena Não, meu parceiro Bora que ir embora, mano Tá dureza Não, meu parceiro É... Ai, mano Esse personagem novo De atravessar gel é foda, né, velho Vai se ferrar, mano Essa desgraçada só deu peito em mim, mano Atravessando gelo, velho Caramba, mano Não é possível, galera E aí, José, fala aqui, Paisane Digita F, mano Galera, compartilha a livezinha aí, mano Bora que bora, mano Oh, na moral Esse personagem novo é dureza, mano Caraca, meu irmão Eu só morri aí porque o personagem varou, mano Quebrou o meu gel, mano Tá sem áudio? Tá sem áudio aí, Daiane? Mentira, mano Magão, Pzende, Jototostão na maior resenha Joga lá com eles, falta um Mano, eu, pior que eu Eu prefiro jogar só, velho Na moral Fala, filho do Magão Fala, Ricardo Dias Galera, quem tá na live aí Pela primeira vez Digita eu aí, tropa Tem alguém? Hoje vai ter X-treino, eu acho, hein, mano Parece que vai ter Parece que vai ter Eu acho que vai ter, mano E aí, Marcos Fala, Matheus Varou aí, varou aí, hein, Matheus Matheus, varou aí, hein, Matheus Varou aí, hein, mano Tem uma pinta branca na sua tela Oxi Uma pinta branca na minha tela, mano Que papo é esse, mano? Rapaziada, onde é que vocês estão vendo isso aí, mano? Você não joga papeludo mais, não? Nossa, faz tempo que eu não vejo papeludo, mano Entendi Você quer amassar o mapa todo sozinho Exatamente, mano E Andriela, seja bem-vinda Valeu, é nóis Fala, Matheus Fala, Drovaldo Fala, Vinícius Fala comigo Galera, obrigado pelo compartilhamento aí Valeu, Alisson Santos Maravilhoso Valeu, filho do Magão Compartilhou a live aí, velho Obrigadão, galera Quem tá compartilhando Muito obrigado, mano Deus abençoe vocês, pai Bora Aqui, bora Bora aqui, bora Tem mesmo Tem uma pinta branca na minha tela, mano Mano, vocês estão com esses papos, mano Esses papos aí tá estranho, hein, tropa Esses papos aí tá estranho, hein, mano Ah, nossa Esses papos aí tá muito esquisito, hein, mano Qual foi, galera? Você ganhou o domingo? Ganhou, mano X-treino quem ganhou foi o time do Magão, rapaz Respeita E aí, Tati, boa noite Tô, treino agora, mano Tô, treino? Tô lá, já o índice, hein Oi, treino, duelo? Não, do... Da menino lá Ih, bom Falta quantos minutos? Quantos minutos? Falta... Vai dar gol aí 27 Quê? 27, já volta, já volta 8,7 Caralho Móvel aí Ai Ai, não acredito que eu errei esse tiro não, galera Na moral Morrei Morrei, mano Porra, mano O que que tá acontecendo comigo, cara? Ai, meu Deus Digita F, mano Não é possível, cara É o Chroma que tá meio bugado O Chroma aqui tá muito bugado, velho Revilha, me ajuda aí Nossa, que calor, mano Caralho Pinei tudo, mano Não, deixa eu trocar essa mira aqui, velho Trocar esse ajuste, mano Caraca, galera Eu pinei todo o cara, mano Essas ideias não vai curar com a bomba Digita F, mano Não, na moral Agora eu não vou morrer mais pra esse cara, não, velho Na moral mesmo Pinei feio, mano Errei o tiro ali na cara, velho Tá, veio aí, Fabiano Fala, Michel Alô, Elson Fala comigo, beleza? Aumenta Aumentou a Aumentou a pinta Mano De que pinta vocês tão falando, mano? Cês tão me trolando, velho Cês tão de brincadeira, mano Fundo da imagem, magão Fundo da imagem tá ruim? Tô entendendo é nada Ei, filha Tem como me dar uma moral aqui, por favor? Tá ruim aí a imagem, amor? Ou é troll da galera? Tô trolando, hein? Caralho É possível, desiste, mano Vou morrer pra esse cara aqui ver Bate palma aí, rapaziada Bate palma Bate palma aí, mano Bate palma aí, mano Bate palma aí Pra essa sense aí Cansada, mano Sangue de Cristo Tem poder, mano Cara Deixa eu ver aqui no grupo Ah, tá É aqui, né, mano Agora que eu vi Entendi, ô Mateus Mas já saiu, né? Ah, não Saiu ainda não Tá certo Pronto, ajeitou Pronto, agora sim Agora vai Meu irmão Nossa senhora, velho Sangue de Cristo, mano Na moral, mano Que coisa feia agora, galera Mano Mais uma pinadeira dessa daqui E eu desinstalo o jogo, mano Na moral O pior é que vai ter treino daqui a pouco, mano Vai ter treino daqui a pouco, mano Nossa, não tô nem afim de treinar, velho Hoje, mano Na moral mesmo Eu ainda nem tô acreditando, mano Que eu errei tanto tiro assim Sério, não faz sentido Vou me concentrar Aê, Bruna Fala, Donai Fala, Famas Fala, Famas Fala, Donai Fala, Alisson Mano, eu não sei nem o que eu tô falando, mano Caramba, eu tô equivocado, velho Meu Deus Mano Na moral, tô jogando mal Tô falando tudo errado Que isso, galera Não era pra eu tá morrendo assim, não, mano Ai, minhas costas tá doendo É, filha Me faz o último favor aqui, amor Favor As ideias não vai curar com a bomba Na verdade Me dá esse travesseiro aí, velho Por gentileza Esse daqui tá esquentando Sei lá Senhora Não faz esse não, mano Aí, beleza Bora Agora vai, galera Agora Nossa Agora eu tô mais Mais chique e confortável Mano Mano Confia Digita Mano Digita aí um trevinho de quatro folhas aí, galera Na moral Ai, bugou meu jogo Minha O cara não morreu Por que aquele cara não morreu, mano? Agora você morreu, né? Show de bola, vamos lá Já estamos voltando no jogo, certo? Preciso de um capacete, pronto Agora sim, agora já estou me sentindo mais confiável Agora eu já estou me sentindo mais preparado, mano Eu acho que agora vai, meu patente Dejeita aí, tropa Quem acredita num buia com 20 kills, mano? Quem está torcendo pelo um buiazão aí com 20 kills, mano? Oi, salve, velho Alô Ai, ai, ai Elisibel, mano Só pode estar de brincade Estou, mano Regidit lá deu certo Oxi, mais falido do que Tá mais... Ô, velho, e esse treino aí, vai pra jogar mesmo, né? É, eu já estou na sala, já Tem quantos? Tem 28 28, beleza Então dá pra eu... Então dá pra eu... Eu vou ruxar todo mundo aqui, então, mano Mano Puxa, tem dois e o outro Porque lá está escrito que vai dar dois e o outro Ah, galera Tem um jogo, tem que jogar um Vai ter x-treino, mano Vai ter um x-treino aí, galera Deixa eu pegar uma bagaceirinha pra jogar ranqueada ali Só falta um... Estou esperando algum seguidor mandar lá Mano Vai te fudar, mano Que cara imundo, mano Caralho, eu peguei a chupeta O cara atacou uma mina, mano Que cara doente, mano Oi Você não morreu, não, né? Morri, mano Caramba, velho O cara atacou uma mina, meu irmão Não é possível, cara É inacreditável, mano Na moral Cara, desse é um doente Me chama pra cela aí, velho Vou jogar com bypass Na verdade, deixa eu... Deixa eu relogar aqui Estou na padrão, então Só essa... A outra que eu jogava sem bypass Não era minha, não Essa daí é a minha Só Ah, ele gita F, galera Na moral Eu vou jogar um treino agorinha, mano Vai ter um treino aí, rapaziada Vamos jogar aí o time Vamos ver como é que vai ser, velho Espero que seja bom esse treino, mano Que não demore a começar Caraca, o cara atacou uma mina, mano Que cara doente, irmão Na moral Ai, só porque eu ia pra minhas 20 killzinha na ranqueada, mano Cadê, Bel? Nossa senhora O gráfico tá horrível Tá aí Vai um alô, chamou pra sala Ui, som Ui Oi Não tá aparecendo aqui Olha pra guilda Aí, calma aí Deixa eu só trocar o set aqui Calma aí, Bel Chama Pode te chamar de novo Nossa, tem 31 na sala ainda, mano Vai começar de que hora isso aqui, Bel? Vai começar 8 e 8 e 7 Agora 8 e 8 Ai, não E aí, David? Fala comigo, Monteiro Fala LS Polimentos Fala, Cris Olha o Pix Mandou o Pix Obrigado, Vitor Galera, clica aí todo mundo nas estrelinhas aí, mano Geral, velho Clica geral aí nas estrelinhas aí, rapaziada Quero ver todo mundo aí fazendo a boa, mano J não tá mais jogando X-Trainer? Não, acho que não Esse daqui é outro X-Trainer, mano Obrigado, Anderson Araújo Pelas estrelas, meu lindão Tamo junto, é nóis, mano Ah, não, mano Vou ficar parado aqui esperando começar isso, não, velho Ô, Magno Ô, Magno Eu vou ficar parado esperando esse treino aqui começar, não, mano Na moral Tem 31 caras na sala só, velho Que treino é esse aqui, Magno? É Deixa eu ver aqui 31 na sala, mano Vou ativar o bypass aqui e vou ficar jogando Todo respeito Você é louco, mano Calma aí Calma aí, rapaziada Aí é dureza, mano Aí vai foder a minha live Tô pensando até de parar de jogar treino, mano Pra ficar jogando ranqueadinha agora que tá dando bom Não tem condição não, mano Você é louco E aí, Jaderson Fala, Tati Vé, tu voltou pra... Não é? Eu nunca saí, não, Tati Tava... Tive sempre aqui, pô Tive o treino duelo? Não, não é o treino duelo, não Não sei se vai ter hoje o treino duelo, cara Nem sei se vai ter hoje o treino duelo, tá ligado, pai? Essas ideias não vai curar com a bomba Eu sou o líder do pack Botou o vaiatão aqui O que foi? Ué, começou o bagulho, porra Aí, magão, viu? Eu fui relogar, fui relogar, mano Tava com o bypass ativo Começou com o contra na sala Ah, pelo amor de Deus, mano Nesse treino que tá de brincadeira Jogar com o treino Tô indo, mano Eu entrei e fui tirar o bypass, né? Pra relogar Ah, mano Vou ficar ali em cima esperando Mano, jogar um treino com 30 na sala é foda, galera Que dureza, mano Valeu, Gabriela Tamo junto Valeu, Vinícius Valeu, Gilmar Valeu, Ícaro Iancu Valeu, Lucas Valeu, Gilmar Valeu Valeu, Maico Valeu, valeu, Geral Que tá na live, mano Tamo junto, rapaziada Deixa o likezão aí, troca Na moral, mano Vale boa, bora Vamos concentrar aqui agora Não adianta ficar chorando pelo leite derramado, velho Transe nada Ah, não, tá aqui, mano Toma, desculpa Só água, então Mano, não tô a fim de jogar X-Trainer hoje, velho Sei lá, mano X-Trainer é um, porra, cagado Com 30 caras na sala Botar um cafezinho aqui pra nós Vamos tomar um cafezinho, hein, galera Quem quer um cafezinho aí, digita 1, tropa Quem quer um cafezinho aí, rapaziada Digita 1 aí, mano E, Rogério Galera, não esquece não, mano Digita exclamação 75 aí Parece que nem o Rogério aí, mano Não esquece não Valeu, Rogério Galera, quem puder aí Digita exclamação 75 Já vai fazer a boa, hein, galera Na moral Porra, que mira lixo, mano Não dá pra entender, mano Por que que minha mira Tá tão ruim assim, mano Mas eu acho que é a arma, mano Nem a mira, velho Pior Essa arma de plaza Alguém aí joga com arma de plaza, família? É que eu tô falando Fodeu, mano Sem gelo, sem nada, velho Essa senhora, mano Mano, vou roxar esse cara aqui de bocão, velho Fé em Deus e já era Porra, só peito, mano Ela não cai, mano Caraca Agora sim Morrei, morrei, morrei Não tinha gelo Não tinha caralho nenhum, mano Olha por merda que eu tô morrendo, velho Na moral Ai, tô jogando mauzão, mano Tô irritado já, mano Caraca, velho Facebook não quer me dar estrela Pois sabe que tô no Serasa Ave Maria, mano Aí é dureza, velho Aí tem condição, não Mano, me desculpa, galera Vou jogar mais concentrado aqui agora, mano Vou jogar mais concentrado Porque senão vou ficar só morrendo, tá ligado? Solo vs squad é foda, mano Esse cara é muito boteco, mano Esse cara é muito bom, mano Vai ficar só camperando Vou ter que jogar mais concentrado Pra dar um buiazão aqui Senão já era Essas ideias não vai curar Com uma bomba Não é ideia do tipo Mano Muito estranho, mano Muito estranho a minha sense hoje Helena Moraes Fala comigo now Boa noite, mano Tem desculpa quando eu morrer Tem desculpa? Sem desculpa, mano Agora é sem desculpa Morreu o Calábio Morreu o Calábio Vamos lá, galera Sem desculpa, porra Não adianta ficar de desculpinha mesmo, não, mano Ai, Calica Tá ligado Tá ligado Tá ligado É o Magão Sem desculpa, mano Vamos ficar sem desculpa mesmo Bora que bora, rapaziada Se eu não fizer 25 kills agora Eu sou o pior do mundo, mano A porra é Galera Quem quer jogar código de equipe aí com nós Digita um aí, vai Bora, Guilherme SSPFC é tag do clã É tag do clã, mano É tag do clã, exatamente São Paulo Futebol Clube Tá ligado? Exatamente isso Bora, Dudu Boa noite, meu lindão Maravilhoso Tamo junto, Duduzinho do Ban Duduzinho do Ban, né, vida Tá ligado, mano? Bora, bora, bora Bora jogar concentrado, mano Concentrado eu jogo melhor, galera Concentrado eu jogo melhor, mano Isso é fato, mano Isso é um fato, tá ligado? Todo mundo concentrado já dá melhor Inclusive eu Bora Galica O vagabundo já botou Minha terrestre aí Tá ligado? Vou analisar aqui O que é que eu vou fazer, mano Uma coronadinha Três aqui, era Caramba, e agora? Pera aí, deixa eu analisar aqui Pra onde eu vou Pelo menos dessa vez Eu já tenho gelo Já não Já não fica tão fácil De me matar Tá faltando Uma empunhadora mesmo Tá ligado? Foda-se Vou jogar ruxadão Tem empunhadora Sem nada Só levar esse squad, galera Pra treinar Valeu, Victor Maciel Obrigado pelo Pix, irmão Tamo junto, velho Gratidão aí, meu lindão Gratidão aí, meu lindão É isso, porra Ruxa no homem Caramba É o Magão, rapaz O trem bala original O melhor do mundo Graças a Deus, pai Treme não, mano Não treme não, mano O bagulho é não tremer Não pode tremer não, compadre Tá ligado? Não pode tremer não, mano Não pode tremer nessa porra não, velho Mas... Ai, paparam Minha kill Esses merdinhas, mano Eu derrubei o cara Com um satis de baobau E o cara veio Pra pôr minha kill Esse botequinho, mano Cansadinho aqui Pra pôr minha kill Pera aí Eu tô enxergando bem Eu acabei de ver Um cara caindo aqui, ó Tá mesmo, ó O cara salvando, mano Ó o cara Mano, eu deixo salvar Sim ou não, trova? Deixa ele salvar Ou sim ou não? Ai, meu Deus Nossa, mano Caramba Fala a verdade Grudou Quanto escapa Nesse cara aqui, cara Caralho Papo reto, mano Grudou muito, tá? Achei Meio estranho Meio estranho Eu já tinha falado Pra mim mesmo Que eu não ia jogar, mano Deixa ele salvar, galera Deixa ele salvar, mano Os amiguinhos dele Tão um cara humilde, mano Eu sou humilde, rapaziada Eu não Pô, eu vou Vou fuder o jogo do cara, não Deixa ele salvar Ele é merecedor, mano Deixa ele salvar Que ele é merecedor, rapaziada Não tem problema, não, mano Vou deixar o cara salvar aí Pra não Pra não estragar o jogo do cara Tá ligado Humildade, galera Humildade Cadê a humildade de vocês, mano Deixa o cara salvar, pô Deixa o cara ser feliz, tropa A papá minha aqui É isso mesmo Ai, saiu Dois gelos É, aqui Aqui agora o bagulho tá Não, o povo é rápido aqui Não, o povo é rápido aqui Ai, ai, ai Mas é um trouxa, né Achou que ia se trancar Ia salvar, mano Rapaziada O babacão Achou que se trancando Ia salvar, mano Nananina Não, meu parceiro Ele falou assim Não, vou me trancar aqui Se eu me trancar Eu consigo salvar Vai salvar na cadeia Ai, calica Só na cara, mano Amigo é assim, rapaziada Só na cara Só na beça Só no pé da orelha Bora, vambora Acredita, mano Solo versus squad Vai ser buoy agora Rapaziada Tô falando pra vocês Rapaziada Agora vai ser diferente, mano Não vou ficar morrendo Pra boteca aqui não, velho Qual foi? Tô valendo nada? 26 caras vivos, mano Vai ser difícil Essa partida, mano Vai ser difícil Mas nada é impossível, mano Cara aqui na frente já Vambora, ó Atomou Vral nela Já grudou na cara Calma Olhar nas costas, né? Que é só onde eu morro Morro direto Fazer costinha Tem que cuidar das costas, mano Que porra de tiro foi esse Que esse cara me deu, mano O cara deve tá de carro 98 Essa lenda Ai Bora Bora jogador de ranqueada Não treme não, mano Não pode tremer não, mano Não pode tremer não Vambora Pois salva esse cara, mano Agora ferrou Tem que correr, mano Didi Ai, Didi Apelão Toma na cara Boteco Bora, bora, bora Rapaziada Quem confia aí no Booyah com 20 kills Digita 1 aí, galera Quem ainda não é seguidor Exclamação notify Todo dia tem live aqui no Facebook, mano Galera Faz uma ajuda pra mim, mano Me ajuda numa parada aí Clica nas estrelinhas aí, tropa Coisa boa Coisa boa Coisa linda, coisarada Coisa linda Coisa linda Fez nada, meu Coisa linda Fala aí, cara Fala aí Ai, 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 ai Coisa linda E ai, 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 ai É, ranqueado Carro desvalador Carro desvalador Coisa linda Enrico isso aqui é uma ranqueada bruseira terminar porra não clipou não é assim calma aí o cara tá me oprimindo aqui mano ela morre mano ah para morri não ainda não ainda não tá vendo já sabe que vai morrer aí fala ainda não magno eu vou brilhar mano tô brilhando vai brilhar fora do x-treme calma já tá acabando agora balaço de svd aqui ó pulou botando quebra de calma 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 é mas tem que começar e colocar quebra de calma é quebra de calma mano dois vivos só só me chamar calma aí bom bom ai mano um vivo um vivo vou dar um vou dar um vou dar um satis nele agora magno pra você mano ai perdeu ó já contou um ai ai eu morri pra esse boteco mano acredito cara meu deus o cara segurou o dedo parece o magno jogando mano me chama me chama me chama caraca mano que doze falida digita app tropa vocês não deixam escutar nada mano me chama me chama esse time lixo mano fica fazendo barulho no meu ouvido mano time cansado rapaziada xinga o magno alguém aí mano por favor mano cara chato mano o x1 com o cara o magno fica esse bel esse merda ah não mano não acredito mano como que eu vou jogar galera um monte de gente falando aqui no meu ouvido mano não consigo escutar nada porra mano tava valendo um pix rapaz e ninguém cala a boca mano que me lixo mano do jeito que você joga ai igual um boteco e que igual um boteco rapaz mas eu faço vinte kill aqui jogando com a mão esquerda mano vinte kill vinte capa mano se eu fizesse vinte kill no imobile não com a mão não com a mão esquerda ai não você faz no máximo aí uma killzinha no máximo uma kill que magno tá achando que mano ai mano agora que eu fui generoso com você tá rapaziada na moral mano vou xingar esse cara trova não é possível mano ai que pomba é essa mano quer uma balinha ai quer um empurrãozinho ai mano quer uma balinha ai se quiser a gente aleluia começou mano achei que não ia começar hoje bug emulador de todo mundo zero fps ae mano caramba ai tá vendo ai xingar que cicleta bomba magão 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 é um boteco ah não mano que eu parra impossível mano o valendo é nada que eu tô vazando hein mano mano se eu não matar dez cara nesse x-treino aqui mano eu passo batom tropa papo reto mano falei agora vivo mano se eu não matar dez cara nesse treino aqui eu passo batom mano não 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 vai agora tem uma tá dez máquina você e o bel tem que fazer você a gente tem que fazer live de peruca hoje tá me o mag não tá levando uma hoje tá mano esse cara tá levando uma mano esses caras meu irmão eu não consegui escutar cara ai não eu tô jogando com bypass aberto mano sou mobile bate de frente com qualquer um não não passei direto aqui ó não pode lutar nenhum pedrão não esse x treino aí falido mano dá para eu ter ficado na minha ranqueadinha mesmo ai mano mano é só buia aqui na ranqueada a galera já tá enjoada já a galera tá enjoada aqui de tanto ver o da buia mano agora entendi não mas é por isso a galera tá enjoado de ver tá morrendo aí tem cara aqui mano porra olha essa calma não fudeu o cara me pegou no flagra luteando aqui já vou já vou soltar tudo aqui mano 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 mas é um defeco né fica luteando para os outros mano olha isso como é que pode cara vocês que são merda falou que não tinha ninguém caindo aqui mano rapaz não faço uma coisa dessa rapaz caraca lutei na causa dos canos não ele ele é profissional de transferir a sua culpa para os outros aprendi com o bel tá comigo ai cara eu já não posso falar nada é culpa minha agora é mesmo é culpa do bel galera isso aí mano e agora vou ficar sem nada mano vou jogar de mini use eu não posso falar nada cara porque sei lá né um belzeira também às vezes né belzeira o que padrão fala aí às vezes você também faz isso porque você eu não mano vamos jogar calado mano é melhor mano vamos focar mano vamos jogar calado mano que porra já tô já com mano aí tá vendo mano por isso que eu quero que tá desse time mano tá vendo galera por isso que nós não ganha nada mano o cara não leva a sério mano e é foda desconecte mano se me desconectar desse discord aqui eu hackei esse discord aqui rapaz 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 rap E aí, mulher? Oi, Emanuel. Ei, Emanuel. Você vai fazer o café ou você quer ir te bater? Ah, vai nessa. O Magno apanha todo dia de dar a Raquel, mano. E quer falar essa lá, tropa. Tá vendo, mano? O Magno, mano. É nada. Aqui na minha casa, aqui, rapaz. Quem manda sou eu, rapaz. Aí, velho. Aí, velho. Aí, aí. Você não manda nem nas roupas que você veste, Magno. Você tá de sacanagem, porra. Agora, deixa eu te falar uma. Você tá de palhaçada. A esposa do Belzeira me seguiu no Instagram, né? Aham. Eu segui ela primeiro, né? Eu segui ela primeiro. Aí, depois, ela me seguiu. Aí, eu mandei lá pra ele. Você sabia que o Belzeira tava de conversinha e coisa nada? Ah, é por isso que ele tá aí bolado, né, mano? Já deve ter apanhado de graça, mano. Aí, ela falou assim. Mentira, o Gabriel faz isso? Aí, não, hein, Bel. Caramba. O Gabriel tá falando assim. Agora, quando ele sair da live, ele vai ter uma conversa comigo, hein? Se lascou, mano. Ai, ai, esse Magno tá metendo o louco, hein? Tá metendo o louco, mano. Ah, esse cara tá mentirando, rapaz. Ó, aqui, ó. Colete três aqui, galera. Caraca, mano. Esse cara, porra, tá dureiro. Agora, aqui, ó. Minha esposa tá aqui do meu lado, aqui, ó. Você pode perguntar a ela, rapaz. Que quem manda aqui nessa casa aqui pra você ver que ela vai falar. Para de meter o louco, moleque. Aqui, ela tá falando. Quem manda é eu. Eu sou o homem da casa, rapaz. Quem manda aqui, você vai apanhar aí, mano. Para com essas coisas. Se concentra no jogo, mano. Agora, o homem, mano. Quem manda e desmanda aqui sou eu, mano. Se eu falar A, é A. E acabou. Papo reto, mano. E quem aqui, será? Não dá pra nem ver a lança. É ou não é, rapaziada? É assim, mano. Não, eu sou horrível, mano. Eu quero uma 4x aí, mano. Eu tenho aqui, eu tenho aqui. Dropa aí. Valeu, valeu. Tô com um chip também. Pega aí, Magno. Dropei o chip, ó. Inimigo à vista. Já tá podendo trocar, não? Olha os caras aí, rapaz. Eles tão passando aonde? Esquerda ou direita? Inimigo à vista. Vamos pegar o morro ali, rapaziada. Esse morro aqui, ó. Onde o Magão tá indo ali, mano. O cara sozinho ali. Não, não. Onde o Magão tá indo ali, Bel. Cadê você? Vem, 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 Bel. Vem, Bel. Vai fechar ali. O cara vai me agredir. Oxi. Não, dá tempo, dá tempo. Dá tempo de chegar. Boa. Primeiro, primeiro, é. Não seja trouxa. Seja você o filha da puta. Bate nele primeiro, Bel. Hã? Eu gosto que ele me atira primeiro. Que ele para e eu dou sim. É verdade. Vamos ruxar lá agora? Quero testar minha senha. Agora o Magão é certo, rapaziada. Epa, assim. Porque o Magão é nosso amigo. E a gente não fala, né? Mas o Magão ainda agora tava chorando na carro. Falando que levou uma coça essa noite. Ah. Ai, mano, o Magno tá coitado, mano. Tá gaga, galera, o Magno, mano. Bora, 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 esquerda aí, mano. Tá horrível, mano. Vamos, vamos descer aqui. Tá horrível. Vamos por aqui pela esquerda aí. Vai brigar com esses caras que tá aqui? Vamos, mãe. Deixa ele. Deixa ele. Esse Magno, mano. Não é possível. Mano, eu vou ser sincero. Eu tenho um coração bom. Eu tava triste pelo Magão, assim. Ah, não. Ele não dormiu a noite, mano. E, tipo, eu não sei se vocês... Há um tempo atrás vocês viram os rostos do corpo dele, assim. Ele tava falando que era não sei o que lá, mas não era, galera. Ele vira, mano. Era às 10 horas da manhã, irmão. Achando que eu sou quem. Cadê eu ficar me ligando? Às 10 horas da manhã. Esses caras mentem muito, mano. Agora, mano... Agora, mano... Galera, mano, pode ver... Pode ver, mano, que o Magno até emagreceu, mano. Isso é a mulher dele botando ele pra correr, mano. Fazendo besteira e a mulher botando ele pra correr, mano. Aí o povo foi... Outro dia eu tava assistindo a live do Magno e o cara comentou... Magno, você tá mais magro, Magno. O que que você tá fazendo? Aí eu vai... Não, eu tô fazendo dieta. Dieta o caralho, mano. A mulher botando ele pra correr, mano. É, Magno. Agora eu vou ver o que eu sou pra agora de quem. Agora quer... Ele tem que ficar com a unha limpa e sem cultivo. É, mano. É desse jeito, mano. Tá com essas ideias aí, mano. Toda semana querendo em manicura, mas eu já fiquei assim aí. Conversa de besteira, é essa, rapaziada. Conversa de besteira. Pois é, mano. Por isso que nós não ganha nada, mano. Na moral. Eu nem... Nem faça a unha, rapaz. Ai, ai. Eu não sei passar que eu tava de olho nessa cutícula aí. Correto, mano. Eu vou marcar... Tem cara na outra morra ali, galera. Eu vou usar pra ela fazer minha unha e eu contar os segredos seus pra ela. Pra mim, Magal. Bora, bora. Galera, joga comigo. Vem. Bora, bora, bora. Vamos só pegar o morro aqui e aproveitar que eles vão ter que rotacionar por aqui. Ai, nossa, coisa boa. Cheguei aqui já. Ah, esqueci de botar a step. É, tem que ter cuidado com a costa. Mas tem cara aqui, mano, eu acho. É, não sei se eles estão aí. Tá tendo trocação lá na casa verde, eu acho. Bora, bora, bora. Lá na casa verde. Vamos, 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 vamos. É, muita bala tá rolando. Que bagaceira. Como que eu pinei, meu jogo tá travando, mano. Tem que sair do bypass. Inimigo à vista. Deve ser, certo. Granada, alguém tem? Marquei, marquei. Deixei uma granada. Marquei, marquei, marquei. Aqui, marquei. Tô indo, torna. Tomei, tomei. Gel pra baixo, gel pra baixo. Nossa, tô mirando só. Ai, granada. Calma, Bel. Calma, eu vou aí. Fazer tu, Bel. Tô melhorando. Tem dois caras me rushando. Tô sem gelo, tô sem gelo, tô sem gelo. Pronto, cara. Tem um, tem um. Tem um, tem um. Boa. Ai, tá comido aqui, mano. Dois, 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 meu pé. Ai, dois caras me rushou, mano. Tomei 100% da granada, mano. Chegou outro squad. Chegou outro squad. Nossa, pegou outro squad. Tá salvando aqui, Magno. Pinguei, pinguei. BB2, mano. Eu preciso, eu preciso relogar o emulador. Tem mina aí na... Nossa. Tomo de buga. Ah, sangue de cara, mano. Chegou nada, sangue. Tem um, mano. Tem um segundo aí, mano. Olha o cara aí. Faz dois tirando, dedão. Ah, entrou. Ah, não, mano. Safadinho. Só faltava ele, ó. Nossa senhora. Chegou o cara de tudo quanto é alugador. Papo reto, digita F. Rapaziada, deixa o likezão aí. Vamos bater mil likes aí, tropa. Quero ver todo mundo aí digitando F, mano. Tá vendo o ruim de pegar a trocação? A gente acha que é o esperto quanto é fé. Chega três gosta ainda. Os mais espertos do que nós. Por reto, mano. É, o cara é de longe só pegando. Pior que eu deitei. Aí eu dei dois bonitos ali, mano. O time que vem pela negativa amassou, nós. É, o time que veio por trás ali na negativa amassou, mãe. Nossa, 15 de granada, mano. Leveu umas 15 de granada. É, o time da negativa. Nossa, que bala. Ô, ô, Mago. Se tiver suas negras, ele ia fazer agora. É, é. Eu tenho que botar. É, agora é. Agora é. Reloca no emulador, Magão. Vai do... Aí eu vou relogar. Você quer de colocar o... A personagem? Como é que joga assim? Vou colocar, vou colocar, mano. Esse granada, mano. Celo, mano. A hora que eu achei que eu tinha me trancado, que eu tinha feito a dor, irmão. Caiu uma no meu pé. É, vocês vão julgar. Vocês vão entrar já? Bora. A gente vai jogar. Mano, vocês querem ir pra lá ou pra lá? Bora, 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 bora. Já que tem. Tá, tá, peraí, peraí. É, a gente tá faltando três. Fora vocês, um time. Porque dois não botou nome na lista, tá ligado? Que não deu tempo de os caras chegar. Calma aí. A gente vai começar com 40 na cara. Hoje, calma. Vai estar da lei. 250 reais essa semana aí. Que o rapaz vai... Ô, louco. 250. Tá parando 250? Caraca, mano. Que foi, mano. Mano, bagulho vai ser sincero. Ah, essa semana é nossa, é louco. É, essa semana você não ganha nunca. Eu vou só avisar os caras aqui. Eu vou ter que reiniciar minha net aqui, mano. Que a minha net tá ruim. Ah, é aí, durei. Vai lá, vai lá, vai lá. Eu vou avisar os caras só. Bora, bora. Beleza. Nossa, 250. Vamos lá, pô, 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 pô. 250 mil, é? É, isso mesmo. Ai, coisa linda, coisa linda. Agora eu fico milionário. Bora, rapaziada. Valendo 250 mil. Ex-trendo ela em troca. Que que é isso? Ai, cá, lica. Bora, Ceará. Bora, Ceará. Que vida, mano. Pra ele vir pra cá, né? O mapa. Ok. Não entendi. O que, o que? Eu? Por quê? Como que eu fiz as 10 kills se eu não tenho time? Mano, vocês me deixaram sozinho, rapaz. Oxi. Não, valeu não, troca. Valeu não, mano. Valeu não, valeu não. Não, não, não. Mano, valeu ou não? A galera tá dizendo que não valeu não. Não tem um time. Meu chat tá dizendo que não valeu, mano. Que não tem um time. Joguei solo. Mentira, mentira. Chama eu aí. Tá no duelo aí já? Ô, ô, Ceará. Tira a Kelly aí e coloca a capela pra ajudar a gente, Ceará, por favor. Capela? Aham. Porque eu tô de moco. Você tem que usar a capela, mano. Não, ué, por quê? Capela, moco. Ô, troca as granadinhas. Que eu vou matar o cara ali. Rapaz, eu... Eu joguei um gelo. Ah, não, 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 não. Você tem que matar a gente ou não? Mas eu matei, não era nada. Você tem que sair lá e ver a gente. Sama nós. Passar o I-10. Você não tá no... Ah, ué. Cadê? Cadê a... Tá, mano. Minha assistência tá horrível. Eu sou o líder do pack. Não, galera. Valeu não, mano. Não, não, mano. Acho que não. Valeu, valeu. Vai passar batom sim. Não, não. Deixe de ser moleque. Vira a... Não, 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 não. Cala a boca, Magno. Não bota a pilha não, rapaz. Homem de palavra. Não, eu sou gatinho. Se você falou... Que ia passar batom se não fizesse... Eu falei que se meu time ajudasse... Oi? Eu sou o líder do pack. Me chama pra pomba da sala aí, rapaz. Antes que eu xingue vocês tudo. Não, não. Vai, só vai. Cadê o Bebo? Bora, bora, bora. Ele não tá... Bora. Ai, calica. Bora, galera. Mano, vamos lá, mano. Quem acha que valeu, digita 1, mano. Quem acha que não, digita 2. Vou ver agora. Valeu ou não valeu? Fala aí, gente. Fala. Não valeu, mano. Porque eu joguei solo, mano. Não tem um time. Não, você é ruim. Você jogou solo. Não, vamos valendo agora. Vamos valendo agora. Vamos valendo agora. Deixa de ser... Agora. Se valer... Mano, valendo agora. Papo reto. Deixa de ser safado. Valendo agora. Não, valendo agora. Mais uma chance. Eu mereço, mano. Mais uma chance, mano. Eu mereço uma chance, pelo menos. Por quê? Por quê? Por quê? Porque eu tava com o personagem errado. Eu tava com o bypass. Entendeu? Eu tava, mano, muitas coisas, mano. Pô, Magão. Deixa eu pôr, Magão. Ah. Tem hora que dá até pena, né? Deu falando. Tô na esperança de você ganhar uma semana. Troca seu nome aí pra gatinha, Magão. Por favor. Gatinha. Ô, gatinho. Gatinho. Olha aí como é que é a farpa, Bel. Tá vendo? Tá vendo? Pera aí. Ô, tá aqui. O motoca. Hoje tem que dar um boi. Aí. Aí, né? Porque fica difícil. Eu só queria mostrar um clipzinho pra vocês aqui, mano. Mas tá difícil, irmão. Tá fácil não ver eu conseguir mostrar um clipzinho pra vocês. aqui, Magão. Aqui, Magão. Tá aí, Magão. Cadê? Deixa eu ver. Tá aqui. Os caras gostam de mim farpar, mano. Coloquei ele, velho. Step, stepzinha. Tá GG. Cadê, velho? Tô vendo aí? Tô vendo mesmo? Ó. Isso foi onde? Ué, vocês não entrou. Ficou só eu, Ceará. O Ceará ainda vai e morre. Boteco. Ceará é um merda, né? O cara... Derrubar um, né? Um squad, Ruxan. Ô... Oxe. Olha o gelo. Nossa, o gelo. Boa. O cara tremeu muito aí, mano. Meu Deus, eu sabia que era eu. Não caiu? Caiu mesmo? Ah, tá. Você já sabia que era eu ali. O Belzeira joga com o corpo. Já troquei o personagem, mano. Jogo. Rapaziada, valendo agora, mano. Bora. Tá certo, Magão. Deixa o likezão aí, galera. Bora bater mil likezão aí, rapaziada. Quero ver geral. Essa semana é nossa. O Enzo tá de volta? O Enzo tá. Deixa eu farpar ele. E aí? E aí, Enzo, meu patinho. Você voltou, rapaz? Eu vou, mano. Oba. E aí, Enzo? Manda um salve pra rapaziada aí, mano. Salve, chat do Magão. Humilde, mano. E aí, Enzo? Tá preparado pra farpa, mano? Tô, cara. Tá preparado mesmo, mano? Posso farpar ou não? Ah, cara. Se você ver que me farpar, eu te farpo também. Não, mas não treme não, Enzo. Você treme pra nós. Você tá ligado, né, mano? O Magão não troca, Enzo. Ah, e quem é esse que falou isso? O Enzo, o Magão não troca, não. Acacis, você treme, Acacis. Você treme, mano. Eu já vi na sua live que quando você... A sua voz chega... Ah, então você tá vendo como eu me jogo pra tentar bater de frente. Ai, não. Ah, Acacis, eu acredito que você vai ficar... Você vai sair da lanterninha essa semana, mano. Acredito, mano. Acredito, mano. Enzo, você viu o Acacis, mano? Pode ruxar, ele treme muito, Enzo. Papo reto. Cuidado, Enzo. Cuidado. Prepara, viu, Enzo? Você sabe como é, Enzo. Derrubou, já é bandeirão na sua cara. Você tá ligado, né, mano? Ô, Magão. Ah, olha esse cara, mano. Se você ruxar em mim, Magão, você vai tomar só uma. Ah, Enzo, você ainda tá sonhando. Não é possível, mano. Deixa eu olhar, deixa eu olhar pra lá ali com os caras, rapaz. Esse build só guild? Já entrei na mente do Enzo, rapaziada. O Enzo já tá tremendo, mano. Ele sabe que o terror dele tá no X-30. Ele até entra surpresa, turzinho. Tá ali, cara... Mano, eu acho que eu tô mais forte. Quem é, Magno? Quem que é, Bill? Bora, Bill! Bill, olha lá, o TLMF, Bill. Meu Deus, mano. Vai caçar essa turma, meu irmão. Pfff. 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 O Jota Choro saiu do treino, mano. E aí, Magão. O Elo falou que é 250 essa semana. Se você for campeão, eu patroço 150 pra cada um do squad. E toda vez que você derrubar o Jota, parpa ele. Ô, louco, mano. Que isso, Hernandes? Hernandes Gonçalves, chegou um empresário aí na live, meu parceiro, humilde. Eita, empresário é um empresário. E que empresário? Como é que tu é doido, rapaz? Magão, o Gui faz live no Face? Faz, mano. Todo mundo faz live no Face aqui, véi. Graças a Deus. Ele não tarda, não falha, não perde batalha. Magão, os caras do meu chat aqui falaram assim, ó, falou assim, o Magão falando do Enzo. Moleque amassa ele, ó, é rio, mano. Ah, o moleque amassa nem... Nem o Danonim. Enzo, o Musilom, mano. Musilom treme, mano. Musilom treme pra lenda, rapaz. Ai, tá ali, cá. É, mano, hoje é jogar pra ganhar, né, mano. Então, né, pegar posição, né, mano. O reto, mano. Tá ligado, Will, magrão. Hum, hum. Quais dá doença? Não sei, mano. Acho que é 11, 9, sei lá, 10. Ele é criancinha ainda. E esses dois slots, vai ficar sem gente? É que não é 2, acho que é 3, né. 1, 2, é 2, né, real. Cadê o... O Elo? Ele não tá dando falha. Pé de batalha. Ah, não, Magão. O cara aqui agora pegou pesado. O cara aqui pegou pesado, ó. Pabllo Vittar do Nordeste trempa o Musilom raro. Ai, não. Rapaziada, a 100 a 10 aí, ó. Quem quiser entrar pra jogar aí e quebrar cá o duelo lá, mano. Aí, boa. 100 a 10, tropa. Pode ir lá que ele vai ficar bolado com você. Nossa, é, mano. Aí, ali ele fica... Rapaziada, 100 a 10 aqui da sala, ó. Tá faltando... Papo reto, mano. Vamos que vamos. É só entrar aqui e completar aí. Como é que é? 100 a 10. Pode ir. Então, mas é do slot 8 e 9, tá? Viu, isso aí. O slot 8 e 9 tá liberado. E o 6 também. O 6 não tem ninguém, não. Tem sim, ué. Perda, atora esses caras, eu acho. Não, olha lá. Lívia lá. Que cê tá jogando aí, ó. Lívia... Lívia, Nii. Lívia, 26, 3, 1, R. Ah, mas você não sabe nem o que fala, Bela. Tem a Lívia, mano. Jogadora de... Pô, cadê aquele squad da IEM lá que fica telando? Aí, ele já era. Cadê... Cadê os botecos da IEM? Agora... Agora pronto. Colocaram goiaba pra jogar lá o goiaba. E goiaba. E goiaba, nossa ciana. Goiaba é bom tirar do pé verdinho, rapaz. Antes dele fazer alguma coisa, quebra ele, Belzeira. Tem a 10, galera. Bora, bora, mano. Vai ficar aí passinho que eu assistindo, que eu já tô numa onda de azar, meu irmão. Belzeira, cala a sua boca, Belzeira. Que você... Ai, mano. ...a vida toda. Para, rapaz. Olha a minha mulher dizendo que eu não gosto de tomar banho no chat, mano. Que... Ai, que papo é esse? Por isso que ela fica te batendo, né? Ai, não, mano. Aí, tá vendo, mano? Palhaçada. Quando eu chegava da rua, que eu não ia direto pro banho, minha mãe batia em mim também, ué. Tá maluco, mano? Eu tomo três banhos por dia, mano. Um quando eu acordo, um quando eu tô depois do almoço e amo antes de dormir, rapaz. A mulher tava reclamando, agora você tava fedendo? Como é que você tomou três banhos? Magno, se eu suar, mano, e botar num frasco, vira um perfume da avó, no mínimo, mano. Tá por aí. Go, 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 go. Só se for aquele avão que o Cris comprou pra mãe dele, é o mais falso de todos, né? Ai, caramba, tá vendo? Correto, mano. O Waldo Magão é mais cheiroso do que perfume, rapaz. Nossa, mano, chega da... Da doce, que digo, não é possível, tá doida, rapaz. Não vai buscar a buga para que ele. E aí E aí E aí E aí Ou a gente vai jogar pelo bui agora viu É verdade Eu vou continuar trocando balão Mas tá demorando hein mano Que isso não Já faz já mano Já caiu aqui já E aí o Aldeia Como é que você tá? Tudo bem? Começa com a vida Eu aguardo também mano Quero brincar né Ô Belzeira Quando você era garoto Você apanhava muito na escola? Não Nunca apanhei na escola Magno Ah não Mas tem cara que apanhava na escola Eu sempre tive amigo muito louco sabe Magno Eu tive assim Eu tive um imã pra amizade errada Ah por isso que você é meio doido em dia Por isso que você gostava de rapazes Eu não sei vocês aí Mas eu era criança Mas mano eu tinha Eu tinha um imã pra amizade errada Juro que vocês mano Parece que eu chegava no papel Eu chegava na escola Parece que eu começava a Tá ligado? Parece um rato de laboratório Esse Bel Como é? A dupla A dupla A dupla Como é que é a dupla Pique e cérebro O pique é um e cérebro é um É o Magão e o Belzeira Ai mano Valeu Luana Obrigado pelas estrelas maravilhosas Tamo junto é nóis Agora pior que eu falei uma coisa Eu pensei mano Porque o cérebro Ele era pelo menos inteligente né É verdade Vou fazer aquela Viu Magno Ai Vai confia Mas não é pra eu fazer aquela não? Fudeu Morri Não relaxa Relaxa Que eu vou sair daqui vivo Tem 20 cara no avião Impacentosa Ai 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 Doze Sete Não É quebra de carro com a gente mesmo Tá Quebra de carro Bora Vamos Vamos Quebra aqui Nossa Vamos pôr Mano O elo vai ficar tudo já Só pode anotar Não Eu caí Eu caí em cemitério Quebra de carro com nós Quebra de carro com nós Quebra de carro Tão jogando tudo Eu vou separado Não É Um tô indo pra Bora mano A gente vai Tudo lá em cima A gente vai ter que trocar tiro Bem aqui Viu Vê se arruma moeda Aí pra O lagão Aproveitei esse cara Mano Era um segundo Que eu tivesse esperado Eu tinha derrubado Ele Cord não vale Cord vale? Não né Cord não Já tem moeda aí pra me salvar? Vou ruxar eles Não Não tenho Ai mano Que merda O problema que eles viram Que a gente tá com três caras aqui Só né Uhum Pode Pode ruxar rápido Magão Rápido Ruxa rápido Senão a gente vai trocar tiro Ô Bel Eles tão pra perto Bel Eu vou ir na Não tô vendo mano Eu vou ir na caixinha aqui Será que dá pra ir? Eu acho que eles não vê não Derrubei outro Mano Tem aí Três moedas Que veio cinco gelo aqui Mano Cinco Não tenho Tem será? Eu tenho Eu tenho Vou pegar aqui então Ai morri Nossa Ó Vou dropar as moedas aqui Do No Inimigo à vista Dropei aqui Bem na Coisinha Não Tenho Tenho Eu dropei cem aí Cem moedinhas aí Nossa Eu cai onde? Eu cai onde galera? Cai lá em cima ou não? Não Lá em cima não Tem cara lá em cima Cai pra trás aí mano Cai aqui Pega uma Vou fazer o seguinte Eu vou cair aqui Nas plataformas aqui ó Vou cair nessa plataforma aqui Olha pra mim Eu acho que os caras foram pra aí mano Não vai ninguém aqui Não Não Então pega uma arma aí rapidinho Tô luteando já Vou lutear aqui rapidão Tá em cima do cara Vem vem que o cara tá tremendo aqui Vem 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 tem um Joguei 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 Na minha frente tem um Na minha frente aqui ó Vou jogar nele Vou jogar nele Parei a mira tá Tô pegando Ajuda 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 Vai como recuado Tô indo Tô indo Ah Tomei Tomei da casa Derrubei um Tomei da casa Tô chegando Passa a calma pra mim Derrubei o da esquerda tá Tem um casa e um com o Magno Vou pegar Muita balança esse cara aí que tá com o Ceará Derrubei Dá pra salvar o Ceará Passando aqui no Ceará Tem um aí Ah mano Perdi esse cara Não cai aí Vou juntar Tem dois Contigo Caralho Caralho Que merda Que merda Foi essa Eu matei um Fala no tempão Mano Joga comigo Joga Vem 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 Joga comigo Mas tem que esperar Chegar Tava longe Tava salvando Mas joga lá Calma aí Calma aí Galera Porra Ai Foda Já desceu Tava Corre Não o que fazer Mais não Aqui Você tem kit Não Nada Esquerda ali Na esquerda Tem kit Olha lá Ali Isso Vou embora Fé Porra Vocês ficam discutindo Na hora que eu tô jogando Mano Eu deitei um Ficou três É que demora muito Pra jogar Foi um de cada vez Foi um de cada vez É sempre o mesmo erro Jogou o Magno Jogou o Ceará E jogou o Bell Eu tô chamando Vem Vem Eu tava na lojinha Salvando É Pô É Não Mas o Magão O Magão já tinha deitado Quando eu falei De ter deitado Não Mas eu tava longe Mas perdeu Com um time Cagado de ruim Cagado O cara é péssimo O cara é péssimo Eu tava longe E tava atravessando a rua Mas o que eu não entendo Sabe o que foi Olha só O Magão tinha deitado um Eu falei Bora Vamos jogar nele Eu deitei dois Eu deitei um lá E deitei outro ainda Que tava na trocação O que eu não entendo É como é que demorou Pra chegar Se o Magão caiu Deitou um E como é que demorou Pra chegar Que eu falei Bora, bora Rapaziada Bora, rapaziada Eu esperei um tempão Depois que o Magão deitou Eu falei Bora, rapaziada Bora E aí a gente foi E aí eu fui O cara me meteu bala Eu parei Deu O cara Vocês ainda conseguiam morrer É que tinha um cara Nas costas Na casa Eu falei O cara nas costas Na casa Esse cara Tô cometendo bala Nesse costas Eu fui rushar E tomei Só de cair Magão Agora Agora É Esses cara aí Não é o cara Que você matou não É, você matou Outro squad Magão É o outro cara Ah Então Não peguei essa visão não Porque eu matei De toda forma Matei um cara Um desses caras aí De toda forma Deitei e finalizei Que eles salvaram alguém Pô Não Eu joguei no cara Que o Bell Tinha deitado Eu joguei nele Joguei no caído Eu acho que é o mais certo Eu deitei o cara Que derrubou o Ceará Eu acho É Nossa O cara não tivesse me iludado O cara não viu o cara ali não Pelo amor de Deus Esse é o trem Esse é o trem Duelo sim Tati É o trem Duelo aqui Nossa senhora Caralho Eu ter morrido aqui Despencou Puxa que pariu O pior minhas costas Tá doendo pra caralho Por que? Não Não Acho que é a cadeira Não 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 fez o squad aqui Que o Márcio Que o Márcio Deu no início Não Não Foi o outro Eu vi Por isso que tinha 4 Cara é Esse aqui é o X-Tran do Elo Galera Pode ser Mas olha só mano Tipo assim O que eu tô falando Mas a gente precisa entender Que Igual eu falei Mano Vambora Vambora É o seguinte Eu deveria jogar No suporte Lá atrás Mas então por que você rushou? Mano Porque vocês O Magão deitou um É Mas era do outro É Mas não tem como saber O Ceará Então mano Tipo assim O Magão tava em outro lugar Tem que tomar atitude Mano Tá ligado Tem que tomar atitude Então É que vocês tem medo de jogar Mano Papo reto Eu tava meio afastado Eu tava meio afastado Mano O freio Deu com o Bruno não Mano Eu fiz Eu pontuei pra nós Mano Eu fui o cara que pontuou Mano Nós pontuou nessa queda aqui Por causa da minha quebra de carro Matei dois Matei quatro Matei dois Matei dois lá na quebra de carro Com o Elo E matei mais dois Quando vim jogar com vocês A minha quebra de carro Lá no Elo Não atrapalhou em nada Porque vocês não tomaram O rush dos caras Eu matei Elo Matei Enzo Matei Regu Matei Enzo Depois cheguei aí Matei um cara Derrubei outro Finalizei Vocês sempre jogam Um de cada vez Esperando um pelo outro Me empurrar E olha que eu chamei Pra caramba Mano Chamei pra caramba Mas eu tava chegando E ainda fica discutindo Comigo Com nove de vida Sem escutar Porra nenhuma Mano Sempre a mesma coisa Deixa pra Deixa pra discutir Depois Isso sempre Não vai resolver Os erros Discutindo Eu parei a mira Por causa Que eu levei Nas costas O cara Nosso cara Tava falando Tem cara Nas costas Mas O cara Tava Deu muita bala Só que eu fui passar E tomei Vários filhos Nossa Minhas costas Tá doendo Mano Por que Cara Meu Deus Minhas costas Bora 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 Pra próxima E aí Do Carmão Bora Maravilhoso Obrigado Pelas estrelas Aí O Michel William Tamo junto Galera Quem tá na live Pela primeira vez Clica nas estrelinhas Por favor Dá uma moral Pra nós Quem tiver Pela primeira vez Na live Já clica Nas estrelinhas Mano Tamo junto Eu acho que Nós não tem que mudar O nosso estilo De jogo aqui Não Apesar Do que O Buia Vale muito Mas é bom A gente jogar Pra frente Que porra Treinar Aqui o treino Acho que seria Bom pra gente Não errar Essas coisas Aí Tá ligado De rush Um de cada vez Organizar o rush Porque nós Tem capacidade De fazer 20 kills Aqui tranquilo Junto com o Buia Sempre Toda hora Que nem ontem Ontem foi Buia com 19 Buia com 25 Buia com 17 Buia com não sei quanto Olha aí Ela morrendo Pra Fluiza Pelo amor de Deus Cadê o Quem? Traquina Quem é esse? Fala A mira aqui É furada Deixa eu Relogar o discord Aqui Os caras Querem frear Nesse treino Frear nesse treino Aqui é o maior Regresso da vida Você é louco Você é a razão Da minha felicidade Cara não vai avançar Mano Que isso Olha lá O cara poderia ter pego Todo mundo no coxa Fala Mano Mano Eu ia ver Esses caras jogarem Tipo assim O bagão é puteco Por isso mano Eu mudei pra ele não vir aqui Mas ele é puteco Ai não mano Olha esse cara Tá de pegadinha Com a minha cara Não é possível Ai a gente Não tá sofrendo Por que Nossa como que não cai Ah uma toca né Que inacreditável Não vai pra trocação Que eu tenho Ai não mano Mano Eu espero que não A gente joga com medo Isso aqui velho Na moral mesmo Time do motoco Fazendo 15 kills Medo Não Medo não É só esperar Valeu Paulo Maravilhoso Mano Salve Coisa linda Valeu Paulo Tamo junto Lindão Demorei mais Aí eu fiz 4 kills Mano Eu não entendo isso Não Eu comprei o Magão E voltei e peguei Essas moedas de novo Porque eu já tinha moedas E eu tô sem Kelly Não Tudo bem Mas pô Muito tempo Magão caiu do céu Pegou a arma Matou o cara E ainda Você ainda tava lá atrás Ainda Dureza Mano Dureza Tempo né Elisângela Bora Dita a F aí mano Por favor Pra ele parar com isso Bora Ceará Pelo amor de Deus mano Vamos acordar aí Vai outro salvar a lojinha Eu vou ficar na frente Eu não pego mais um 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 Dá outro esporro no Belzeiro agora Magão Agora Não Nem falar Bel tá tremendo No começo vai ficar telando Tremendo Mano Bel tá tremendo Pra Joãozinho da padaria AVG mano Bel tá tremendo pra AVG mano Um ano pra ruxar os caras mano Um ano pra ruxar AVG mano Que isso Meu time morrendo Três Do meu time morrendo pra AVG Por isso que nós não ganha nada mano Rapaz Não Morreu Você morreu pra AVG também Vagabundinho Claro Morri com nove de vida Nove de vida Se fosse duzento Você morreria também Esse alfabeto do magão Só tem F Claro mano Meu time é cansado Começando por você né Ai Magno Ô mas papo reto Magno A minha quebra de carro tá dando certo mano Tô fazendo duas, três kills Véi Certo Mas eu Talvez se você tivesse ali A gente Porque você Mano Que nada Não é Porque mano Tá me dando uma agonia Sabe por quê Porque o time tá muito freio Magão E eu e você junto A gente puxa muito Pra frente né mano Tá ligado Então vamos jogar pra frente Eu não quero ficar Dar buia com duas kills aqui não Vou ficar doido mano Papo reto Se eu der buia com duas kills aqui Eu vou jogar E vem a ranqueada mano Agora que a ranqueada Voltou sem tomar ban Pelo amor de Deus mano Olha quem tá nessa sala mano SSD ruiva Não Aqui é ranqueada Não ranqueada não é não Treininho pra gente Que mais você tem que ir pra frente Olha quem tá nessa sala mano Zoro mano Zoro Porra Eu vou tremer pra Zoro mano Tá de sacanagem mano Vou olhar mano Que é goiaba rapaz Goiaba tá jogando a sala E nós não tá matando goiaba mano É por isso que nós não ganhamos nada Que é goiaba mano Não goiaba Goiaba a gente come Magão Valeu Carlos É nóis meu lidão Tamo junto Correto mano Já vamos mudar Já vamos mudar essa calma mano Já vamos cair ali em Brasília Nas remediações Não não Mudar a calma não Não mudar a calma não Não precisa não Dá uma segurada aqui então Será Dá uma pegada no meninão Vem Rapaziada Para com essa conversa Rapaz Para com essa conversa Não se eu der Boia com duas skills aqui Eu vou jogar É Paul mano Papo reto mano Baixa a live aqui de Paul Oxi Será que dá Viu Mano Porra Quem é que vai querer assistir Nós dando boia com duas skills Aqui em Ceará O povo vai me xingar mano Vai dar ruim Nome do senhor mano Duas skills mano Mas Loot rápido e rushar Exatamente Outro Lá em Crossout É verdade Desejo a você O Jota quitou mano Jota já tá jogando ranqueada galera Ele não tá jogando mais não E a de melhor O Teco Tava com Perdendo pra gente E aí É no que vai jogar Todos se achando profissional Do Free Fire O Bell tá montado Esse doente mano Tá pago o forno Bell solta o freio aí Tem como Bora bora jogar pra fazer 30 kill aqui Bell 30 30 Quero 30 Vamos jogar pra fazer 30 kill aqui Bell Ai Zero Zero Trinta mano Trono É Já muda a calma Fodeu mano Que é Bora 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 Não Não Acho que não Obrigado Tem cara embaixo Tem Tem cara vindo Caralho Muito cara mano Que porra é essa Vou Vou pegar Não Pior que eles tão vazando Eles tão vazando Dá pra pegar uma arma E matar no paraquedas Indo pra Filz Indo pra Filz Não Tem um Tá pertinho Tá pertinho Pega Armas Vai se foder né mano Não aberto Não aberto Passando Tem um Boa Tem lá embaixo Ah Nem 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 voa atrás É Já tô indo Já tô indo Vai de corde mano Vai tomar banho Vai ter cara Pode ser Pode ser Atiradeira aqui desse lado Tapa 1 Mag 7 aqui ó Eu vou pegar Vou soltar a bizão Ok Cheguei para Calma mano Para Tá legalzinho Cuidado A metividade aí tá Mas se ele fosse ali pra baixo Eu acho que Não Já estaria morrendo aqui Teria pipocado nós aqui Pô Pega gelo aqui Vou dropar Vou dropar 1 ó Tô fazendo Tô com o kit também Kit eu tô com o kit Bora pra 2 Dopei 2 Peguei 1 Peguei Dopei Up kit Um gel Fazendo Tão Bora Vamos pode ali Vou pegar o pedrão E De 2 De esquerda Bora Jogando aqui já Descendo Joga sozinho Tu aí Magno Deixa o nosso Pode ir Pode ir Pode ir Lembrando que vai Se o bar vai ter Mais 6 caras Pro lado daqui Tá mano Que como trollou Vai ter caído por aí Mesmo Ou não né Os caras Tremeu Pra caramba Valeu Dá pra nós Fazer o loot aqui Rapidão E ralar então Tem ninguém aqui em cima também A Patrizia aqui comigo Dentro do galpão Dentro do galpão Ai barret Dois anos Dá uma agonia Quando tá O item Não dá pra pegar É É Acho que é aí mesmo Bora Bora Jogar pra frente Mano Tem um time Que foi lá Pra ilha Precisa de O X Eu tenho O Sobrano Boa Vou querer Eu guardei Eu peguei Bora Magno Bora Jogar pra frente Aqui mano Pegar os caras Eu vou querer Guarda aí Por favor Tô com empunhadura Dois Sobrano Alguém quer? Dropa 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 Que eu sei Bora Vamos Vamos Vou querer Com a X Será Alguém quer Alguém quer Algum coisa? É Aqui é Aguiadores E coisinha dois Ó Quatro X Aqui Compram 10 balas de AW Pra mim Por favor Vocês 10 balinhas de AW Vamos por aí Magno Dropei aqui Valeu Valeu Alguém com a X Vamos jogar pelo pedrão Magno Ou por aqui Diretão Aqui Inimigo à vista Pode jogar pelo pedrão Não vamos pela esquerda Magno É mais provável De ter cara Pela esquerda Tem lojinha Também É melhor Magno Aqui Lado Magno Vou pegar Vou pegar Valeu Compraram Comprei Comprei Boa Comprei já Quarenta e um Mano Os caras estão segurando Bastante né Vale 250 E a coisa nada Tá boa Mano É Tá valendo 200 reais Mano Vamos 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 dar o melhor Aqui Mas também Não vamos Vamos ganhar bonito Aqui Isso aqui Mano Vai quebrar Pode deixar Não lutear Aqui Tá Não lutear O quadro aí Eu tô 3 Pode pegar 4 3 Valeu Rapaz Vou pegar Isso aqui Mano Não luteo Pode pegar Pode pegar Vai 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 adiantando Um pouco Aqui Acho que não Vai ter Ninguém Pra cá Não Vou segurar Coelho Aqui Se precisar Eu tô De Kelly Mas é Deixa o like Vambora Mano Aí Eu quero Eu quero 30 só Tô com bagulho De extensor Aqui De colete Que é O da Granada Galera Todo mundo Que estiver Presente Na live Clica Nas estrelinhas Por favor Rapaziada Não esquece Não Mano Digita Exclamação 75 Aí Tropa Desce Desce as tendas Aí Nas tendas E vamos jogar Por aqui Pela escola Dá uma olhada Nas costas Vai dar O cara Tá tudo Trocando Mano Vamos jogar Pra frente Mano Nós pega A trocação De alguém Aqui Ali Joga Por aí Não Aí É muito Aberto Já Não Tamo Passando É Joga Por trás Da escola É que Tem um Drop Bem Aqui Mago É Eu Sei Mas Ali É Muito Aberto Pode Ter Cara Segurando O Drop E Botar Gel Também É Outro Tô com seis Gelo Falando nisso Pois é Quanto vocês tão aí Tô com cinco Tem cara na ponte Cara a ponte Ponte Posta Cara aqui também Joga a ponte Joga a ponte Joga a ponte Joga a ponte Tem cara aqui na casa dele Toma aí Toma aí Toma aí Toma aí Da direita Toma aí Da direita Pra caralho Morri Vou cair Vou cair Vou cair Cair pra VSS Tem que ficar salvo Tô deu o B Deu o B Deu de boa Vai Tão rushando Acho Mano Não Deu o B Deu o B Deu o B Tô de olho Não Não né Tô salvando Tem um na casa Aqui ó Dei capa nele Tô de olho só aqui, não vão vir não Tá, os caras não tão rushando, eles tão de boa lá Os caras de baixo vão ter que subir, mano Só segura os de baixo e vão ver esses caras pra não rushar Só não pode cair pra debaixo É um cara da ponte aí, né Mano, bora rajar esses eles aí, porra Tem um 200 Tá roubou aqui Dá pra finalizar não? Tá, já finalizou Bora, bora descer aqui Aí, eu correndo aqui, ó, viu Tô ao meio da direita Mano, sozinho ele aí atrás Eu acho que é escola É escola, é escola, é escola, tem cara escola Corre lá um Correndo, tá correndo ele Bora, 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 bora Pode puxar Joga, joga nele Tá um tiro, mano Ele vai precisar ir lá Ele vai precisar ir lá Correndo, já soubeu Brasília Jogou Brasília muito Derrubei, derrubei Vou agora Tem que finalizar Tem casa amarela, casa amarela Tô jogando Continua, continua, vai, vai, vai Vai para a porra da kill do Bell, mano Pariu 150, casa amarela Eu fui 50 E 150 no outro Ruxa, 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 ruxa Tô indo Vou tacar a granada aí, mano Faz granada, faz granada Faz granada Vou pipocar a granada aí sim, mano Quebra o CR7, quebra o CR7 Deitaram algum, deitaram? Não Dentro aqui Ralfei um, Ralfei um Bora, bora, bora subir Bora Relaxa, deixa eu vir, mano Deixa eu vir, a Steppe tá aí Ô Magno, você viu que tem um milhão de mina Eu tive a Steppe, não pegou em ninguém? Caramba, aí é lindo, né, mano Pegou essa visão aí, não? Aham, peguei, peguei Eu jogo que sou 99 Eu preciso de uma bala de 12, mano Tô com nenhuma Eu tô com 100 também, Magno Tô 100 também, mano É porque só tem SMG aqui Do que não tem não? Tem bala de AR, tem bala de AR 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 Bora, bora ver Não tem também, não tem Vou pra na lojinha, Magno Aqui, vem cá, vem cá Não, vou jogar de UMP Tá tranquilo, mano Vambora Deixa só o Ceará vir, mano Porque o Ceará caiu Nossa, vai Deu ruim, Ceará? Drop do outro lado da rua Tá na igreja Não sei se vai voltar agora Eu tô discutindo os passos de vocês Tô aqui já Tem gente lá, tem squad lá, squad lá Tem, jogou drop Deu 4 drop lá Tem alguém com empunhadora 3 aí, mano? Preciso de gente Empunhadora 2 Pega aqui, Magno Pega aqui Alguém tem gelo aí? Tô com 13 Tô com 2 Pega aqui, 1, 2, 3 Deupei 13 aqui Magno pegou Bora, bora, bora Deitou 1, a gente tá morto, Magno Deu bem, deu bem 1 Tô indo, tô indo Deu bem 2, 2, 2, 2, 2, 2 Deu bem 2 3, deu bem 3, deu bem 3 Tá dentro, tá dentro, saiu, saiu pra trás da casa Pra trás da casa Pô, bora Para a mira, para a mira, para a mira Cima aonde? Casa amarela? Casa amarela Pula, bora Puxa, puxa Bora, bora, bora Continuar ou não? Muito gelo aqui também Onde tá a W? Aqui ó, no meu pé No meu pé Pega um 18, mano Pega um gelo aí, rapaz Peguei gelo aí, mano 9 gelo Tô com 12 Descendo, descendo Cara, tô jogando Ó, derrubou 1 3, 3, 2 Raja gelo, raja gelo, raja gelo Raja, raja Quebrou, quebrou, quebrou o gelo Quebrou, 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 quebrou Quebrou, quebrou, quebrou Vou, vou, vou A esquerda, casa rosa 2, escapa Casa rosa, gelo branco Bora, fui Fui, vem comigo Pode ir, pode ir, pode ir Tô indo, já tô indo Descendo Casa rosa, casa rosa, desceu Tá aqui na janelinha Tô com você, velho Espera, espera eu chegar Entra na casa, entra Bora, boa Bora Bora Acabou já Bota mais Inibiu uma pista Aí mesmo, aí mesmo Subiu Bora, bora subir Vou, 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 vou Vai, step Vai, step Será Boa Tá bom Você vai, pô Vou comprar um drone Ele não tarda Não faz Caralho 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 Eu sou a primeira Joguei, né Aí, ó, na frente aqui, ó Com peseira Aí, ó, na frente aqui, ó, com peseira Aí, porra, tô falando É isso, tipo É desse tipo Que eu tô falando, rapaz Pois é, mano Sem freio, porra Derrubou Pau quebra, mano Tô falando Pau quebra, mano Nós é time, mano Nós é time, mano É isso, pô GG, mano Agora nós já assumimos a tabela aí, mano 12, 18, 19 kills, mano Galera, faz o M aí, mano Faz o M, faz o M Faz o M, tropa Geral aí, mano GG, mano Segura, rapaz Papo reto Eu não peguei a skill Mas eu joguei bem, mano Deixa eu ver Deixa eu ver quanto de dano eu dei Caralho Eu dei Dei 1.100 de dano ainda, mano 3 assistências 6 assistências 1.100 de dano Olha Você deu 4.700 Não, mas Nossa Quebrou o time do Bacheco ali Deixa eu ver essa Olha aqui A senhora Mano, que doideira, mano Olha aqui essa aqui Tá vendo? Tá de hack, galera Tá mesmo, mano Faz o bonito Olha aqui, tá vendo? Vou soltar Ah, tô vendo Ó, ali Tá vendo? Nossa, pegou na boa Nossa, pegou na boa Que isso? Olha lá Caralho, mano Não, deixa eu mostrar pra minha live aqui Isso aqui, mano Galera, olha o que o Magno Olha o que o Magno fez com o time do Motoka Bateu a chibata mole, mano Neles Calma aí, deixa eu trocar de tela aqui Vai, vai, vai Olha o que o Magno fez, mano Puta merda, mano Que isso? Caramba, mano Pode, Belzeira? Pode, Belzeira Pra vocês verem, pode Olha aí Olha aí, mano Eu falei, Magão, vamos puxar Mas deixa eu deitar uma aqui Eu já tava só esperando, mano Pra puxar Pronto, foi um Botou a com o outro A outra Assim, ó Só na cara, mano Caralho, mano Foi só na chibata O outro não sabia o que fazer Ele quer que a gente Ele quer que a gente... Cadê? Cadê? Deixa eu ver Cadê? Olha aí Começou já Olha rapidão aí Cadê? Só fui no gelo, né? Ah, tá Esse daí, né? Nossa, quem foi esse? Que tomou? Olha aí A gente treme, mano Deixa eu perguntar ali Se... Ô, vem cá, mano Com todo respeito Mas vocês vão querer Que a gente joga Ou quer que só o Magno Jogue pra matar vocês, hein Ô, Motoko? Rapaz, mano Que vacilo, Magão E a gente ia ficar Dentro da casa ali Tá ligado? É só o Magno Pra perguntar Se tinha como botar No edifício aí, mano Babi tá fácil Só na cara, não foi? Só na boca, mano Vazou muito, mano A mira puxou, filho É, é o Magno, porra Não tremei não, Pacheco Tá ligado Ah, não Bora, bora 250 já tá na conta do pai, viu? Se liga Beleza Deixa vir, mano Quebra a minha carro, mano Quebra a carro O que que é que o canal é, rapaz? Ih, linda Não tem Não tem, tá indo câmera Vou lá, vou lá, vou lá, vou lá Pode ir câmera, então Quebra lá, quebra lá Vou lá, vou lá, vou lá, hein Vem, vem, vel Vem, vel Vou Pegar uma arma de plasma aqui, mano Ah, o cara pegou a arma Morrei Deixou você pegar 31, Bel Boa 32 Finalizei, finalizei 2 aqui, Bel 33 Tá em cima, tá em cima de tu aí, Bel Boa É isso? Boa, boa 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 Bora Vamos, cara Vamos, gente Pegar ele aí Aham Treme não, porra É o magão Ai, calique Tá precisando de colete Colete Vai Lutinha de boa Aí nós já quebra Vai voltar Aham Viu essa vida aí, magão Vai que pega um Viu, vem, vou Rida Vocês pegam aqui, hein Estou atuando o segundo Radin Marret aqui Olha que bonito Olha que costume Tem que tirar o 368 aí e dar um grito Vou falar pra você, mal Quebrei muito Tá com ela tributada, ô Eu tô Safada, né, boy Eu tô vermelho Boa, aqui é, meu zero Nazarendin, né É, não, boy Safadinho Boa, assim É, né É, né É, né Vai acabar, então Ai, dá uma pegada aqui Então também, mano Caralho, eu preciso amejar, meu irmão Tem moeda, você quer? É, tem Dropei três moedas pra você Valeu, valeu Vou descer Entra as moedas, agora Tô sem gelo, mano Tô sem gelo Tô sem kit, eu Vou upar o colete aqui Vou ter que mijar, eu Vai ligeiro, magão Para aí Ô, Bel, vou mijar, mano Já volto Segurando aí, galera Vamos lá Inimigo à vista Tô com o chip sobrando, Magno Quer? Não, o Ben Tô de boa Não vai, mano Olha que pomba Lá em cima Tem jeito de subir ali em cima? Aonde? Acho que de tirolesa, só Alguma coisa assim Eu quero subir aonde que é a tirolesa, sabe? Então, você vai do outro lado Tem que ir lá do outro lado da tirolesa Na casa Oh, senhoras Ah, vem no futuro aqui, será, ó Não, mano Tem moeda? Preciso ir lá pegar a estinha Vou subir lá Puxa na 3 Vou pegar também A estinha estava aonde? Dentro da casinha aí Aí embaixo aí Atrás de você Atrás de você Na casinha atrás Aham, vou Vou lá, só vamos pegar o estilingue do bacana Vou ler de 3 aqui Voltei, voltei Ô, amigo Tá com um probleminha aí Que não consegue segurar a bagaceira? Poxa, eu tô bebendo muita água, pô Aí, tá ligado Não, mas eu falei que o meu esposo surgia, mano Acho que é por causa disso também Que toda hora Toda hora, mano É Banheiro, banheiro Vai ficando velho Vai ficando desse jeito Não é isso, não Não, mas o pior é que É porque realmente eu tô bebendo muita água, véi Papo reto Tô bebendo Colando aí já, viu Bora, bora Tem mais nada aqui pra nós não, né, velho? Vamos pra, vamos pra rotação Pega a chupir Inimigo à vista Vem cá, eu dou, dou Vem aqui, vem aqui 500 moedas Vou sobrar 200 aqui Vou comprar um colete 3 M14 Não, não E qual é a melhor sua? Ih, velho Como é que você tá de cá pro colete aí? 3, 1? Topei 3, 4 Bel, se tiver umas pistoladas aí, mano Que eu tô fodido Ah, é, tem jogador lá Mas a gente pega assim? Tem um aqui dentro, quer Não, não Pode pegar aí Vamos jogar onde? Playground? Santuário? Qual foi? Santuário? Vamos santuário, ruínas e tal Heading to supply Vigua a vista Pega esse bagulho aí Pega tudo pra boca Eu não, não, não abro não Eu não desespero, eu tô aqui Esse é teimoso, mano Camelot, abro e tozei Cadê a Magna? Você? Eu aqui, eu tô aqui Aqui, a barra aqui, ó Vou te dar umas balinhazinhas, pelo menos Ah, tá só com 9 Não, 9? Não, pô, que isso, meu zero? Que? Eu quero o ganchinho, viu, mano? Boa Aí, boa, vambora Tem um ganchinho dentro da casa aí, ó, Magão Eu peguei, só não tem a bala É, as balas, eu tô com 5 Ah, não, ah tá, a danja Tô indo Vocês vão de voador, é? Ou o que? É, voador, voador Beleza Pera uma gancho Pera uma gancho Ai, sim Porra, que merda De gancho fudido E aí, Jordão, boa noite Bora, bora Dropa a bala de gancho aí Valeu Ai, fez Não tá nele de 20 Ih Tem cara aqui, velho Caraca, olha onde fechou, mano Tem luteado Luteado aqui, não? Luteado mesmo não O ganchinho aqui embaixo Eu quero, vambora Deixa as balas pra mim que eu tô sem Tá, só chega aqui que eu drogo Tá, segura aí, por favor Bote isso Tô com MP5-3 aqui, tá? 3-3, velho Mag7 aqui, mano Eu vou querer, eu vou querer isso aí Deixa pra mim, Bel, deixa pra mim Bora, vamo pegar o pador aqui Bora, vamo pegar esse pador aqui Bora, vamo, 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 vamo Bora, bora Nossa, tô com um kit, mano Agora que eu vi, velho Ó, o pador aqui Vem, pegar Vem, pegar Vem, pegar Vem, pegar Vem, pegar Vem, pegar Vou, vou pegar Pega o pador aí, ó Pega aí Vou pegar Tô com 3-4 já Tô com 3-4 também Calma, calma Que isso? Não, o Magno foi Ah, tá Vamo, Bel, vamo Ai, pega a bundinha aí, Bel Bel, 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 Bel Tá de boa, tá de boa Mentira Me dá as munição aí, Magno Rápido Valeu Ah, vai se ferrar Esse... Esse Magão é muito Porra, é essa, mano Esse Magão é muito É, que é, que é? Olha, o Magão Ó, tem um gelo ali Inimigo à vista Tem cara lá, tem cara lá Tem cara lá, tem cara lá Tem cara lá, na direita ali Vamo, bom Vem, jogo é cheio Vamo, Ceará Tem cara lá, na direita aí, ó Tem cara lá, na direita Vamo, isso aqui Tem mesmo? Tem, mas nem vale a pena ir pra ir Parece que tem no luteado, não, mano Não ganha do chão, não Eu tava também Mais um cigarro sem luteado Tô com cinco gelos, só Tô caindo pra onde? Tô com sete aqui Vem pra cá, foda Acionar logo Vamo Caralho, tá dando uma extravada Doido, mano Aqui, aham Tô aí, né? Caraca Caraca Mano 137, ah 110 Agora travou mesmo Só chega aqui Quando você falou Já deu uma caidona Foi de 90 pra 70 Meu, tá de boa, mano Graças a Deus Rapaziada, quem acredita no boiazão É de jeito que tá um tropa Bora Inimigo à vista Bora, bora Joga na direita Joga na caseira direita Joga na caseira direita Eles tem o nós Inimigo à vista Isso, joga ali e pega eles Aí eu odeio esse gancho Tô vendo você, eu acho Vocês Inimigo à vista Se quiser pode puxar a rush Magão Tô indo, vem Tô indo a pé É, né, mano É, vem Onde que tá os outros Vai que tem uma pedra Para mim Tô voando em cima da casa Muito miado, muito miado Ele Muita rush de ganchinho Ah, eu tentei Mas não consegui Tô aqui Tô chegando Cadê ele? Cadê o cara que tava aqui? Do outro lado tem dois Tentei um Tentei um Tentei um Tentei um Tentei um aqui Tô jogando Tentei jogando Tentei um Tentei um Roubei outro, roubei outro Devei tiro Outra aqui, ó Comigo, outro Comigo, comigo Correndo muito Correndo muito Tá aí, tá aí Deixa finalizar não Batei, batei Batei Levanta, levanta Boa, rapaziada Valeu Nossa, grudou em dois Não sei como o cara não Eu vi o cara deitando ali, mano Eu vi Ali foi bonita Grudou na cabeça do outro também, mas Deu uma raiva, o cara solta, meus filhos Deu um nove Preciso de kit, galera Ó, vida aqui, mano Cara pina aqui, ó Vala de gancho Por oito e quatro Não sei Bora, rapaziada Bora, 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 bora Não, é o palácio que tem a cara fina aí, mas Não, já tô Não, comadão E aí? Vai jogar a esquerdinha aqui? É, esquerdinha ali Inimigo à vista Alguém tem granada, mano? Eu... quatro Dropa aí, mano Dropa Olha aí Ah, vou tirar esse drop Toma aí Não, aqui Aqui você pode ir É, olha a fogueira, pão Aqui É, outra luz de fogueira Caramba, você tem Um badão muito sinistro aqui, mano De verdade Relogando Relogando a próxima Quando o tempo É quando eu logo Trás Alguém tem melhorador de colete aí, galera? Rápido Eu acho que eu tenho Melhorador, tô indo Beleza Ah, vou chamar meu drop Cê quer jogar pra loja Pra comprar esse produto De boa Bora, bora, bora Rudiana, bora Rudiana, mano Pode Rudiana Inimigo à vista Pulou É quantos, é quantos Eu vi um Pulou Pulou Deu bem, deu bem É o L Boa Deixa ele ler Esse cara é que ele tá trocando, mano Esse cara é que ele tá trocando Tomei Tomei lá do SW Do SW Lá do SW240 Lá na caixa Lá do lado esquerdo, lá Tá aqui, ó Inimigo à vista Tomei bug de pique Nossa senhora Lá no SW210 Inimigo à vista Tô vendo um cara lá Tô vendo ele na frente Ah, eles tão trocando lá dentro de poste de comando lá Tem um cara bem aqui, ó Inimigo à vista Passando um squad esquerdo aí, mano Aqui, ó Inimigo à vista Tomei da direita, tomei da direita Marquei, marquei da direita Ah, não rusha, não rusha agora Não rusha agora Marquei da direita Ele tá agachado lá naquele Ó, tem um cara aqui atrás Atrás aonde? Tá vindo daqui Do 210 É, tá vindo aqui Um squad Peguei morro aqui, ó Visão aqui, ó Tô na casa, tá? Olha a caça aí 31, 31 Lá no 240 Inimigo à vista Tô tentando finalizar, não consegui Tá rushando aqui na esquerda Inimigo à vista Rushando aqui esquerda, esquerda, rushando Só falta esse da esquerda Inimigo à vista Tem um aqui, ó Tem um aqui, rushando Inimigo à vista Aqui, pô Tô matando aí, mano Tô matando aí 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 Quarenta, 24 Muito dano No futuro, pode deixar No futuro, no futuro, no futuro No futuro Joga, joga Boa O cara tá passando aqui na direita Inimigo à vista 114 nele O outro pegou Isso, boa Finaliza, finaliza Finaliza Linda Linda, boa Mais um, abaixo da pedra Ó, atividade com o time do motorka ali Já vi, já vi Já viu Boa Tá puro direita Tá rushando aí, tá rushando aí Nas cenas, nas cenas, nas cenas Rushou Eu fiquei Eu fiquei, eu fiquei Dei 70 nele Teira, sai daí Não cai aí Tem um cara aqui Tem 100 Tomei 150 Calma Bel, você tava quieto Calma aí Calma aí Calma Eu sei Mas fala mais Fala mais A gente precisa demais Bel Não, eu tinha o cara atrás da teta Calma aí Bel, peraí Bel, por favor Calma, calma 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 Tomei muito Tomei muito Todo mundo aqui, mano Bora time Tem um cara aqui, ó 2 aqui comigo! 2! 2 comigo! 2 comigo lá! 2 comigo! Caralho! Isso atrapalha muito mano! Na moral mano! Me pariu! Pega um, pede! Estou muito arrafado! Muito, muito! Vai será? Para a mira! Para a mira que eles jogam o fone a lote! Não tem gelo não! Aí, eu estou com o fone! Segura o dele mano! Vai comigo! Caralho! Que merda mano! Caralho mano! Não dá para jogar! Quando eu cair eu vou ficar reclamando! Para caralho! Na moral! Calma! Calma! Vou ter que deixar o quase mutado então velho! Porque é sempre isso! Calma! Tem que ficar calmo mano! Tem que! Calma no meio do fone! Vai ser calmo! Agora você está a 30 aí porra! Porque... Fui parado para cá filho mano! Três caras jogando em mim! Não escutando porra nenhuma! Bora! Para cima! Mano! Fizemos duas quedas top! Não é assim mano! Eu falo! Tem que! Tem que trocar! Tem que trocar! Tem que trocar! Todo mundo trocando! E eu não tinha mais eu! De boa! De boa! Mano! O Bell morre! E fica enchendo o saco mano! Toda vez mano! Ele morre! Em vez de calar a boca! Ou ajudar alguém! Ele fica mano! Enchendo o saco mano! Vai tomar no cu mano! Que merda! Caralho mano! Toda vez a mesma coisa mano! Dá ódio mano! Tem hora que dá vontade de xingar ele todinho! Vou deixar a voz dele bem baixinha agora mano! O cara morre! E fica culpando o time toda vez mano! Ele morre! E fica botando culpa no time mano! Que desgraça mano! Que desgraça mano! Que desgraça né! Tô morrendo de fome galera! Na moral mano! Drita F aí mano! E Boba serena meu irmão! Não! Não! É bom! Nem nunca! É bom! É bom! Mas é certo, bora bora. Mas é certo, bora. Mas é certo, bora. Mas é certo, bora. Ai, ai. Jota quitou, galera. Jota não tá jogando mais o X-Etrela não, rapaziada. Jota parou de jogar. É bermuda aqui agora, né? É bermuda. É bermuda. É, eu vi seis pontos, mano. Seis pontinhos na frente. Boa, dá pra gente pegar de boa eles, mano. Uma toca. Dá pra gente pegar de boa. Mano, se aqueles caras não querem clamar aqui de novo, mano. Pois é, Sassá. Mas já conversou, mano. O cara não muda, não. Ah, vai pra cape. Não, vai pra cape. É, um pra cape. Joga lojinha? Não, pior que tem dois squads, viu? Dois, dois squads. Dois squads. Agora eu não consigo mais, não. Tô no caminhão. Tô no caminhão. Então, olha ali embaixo, olha ali embaixo. A gente vai tomar cuidado pra não levar a saluíche aí. Cai em casa azul aqui, do lado da rua. Cai de fama, mano. Ah, vai pra casa sem, então. Ó, dois squads na lojinha. Cal, 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 rapaziada. Não, não. Faltou luteando, faltou luteando. Eu vi dois squads na lojinha. É, eu acho que tem dois squads na lojinha mesmo. Tô pagando mais pra trás aqui pra essas casas. Acho que tem. Cuidado com essa aí, velho. Tô rotacionando. Vamos quebrar ele, mano. Tem um cara só aí, então. Correu, será? Tá em cima lá. É, tá dentro da casa azul. Inimigo à vista. Tá nessa casa aí do Magno? Em cima aí, Magno. É, em cima. Dá pra subir aqui não? Dá pra subir aqui não? Tem um granada, calma. Tem dois jogando no Bell. Dois jogando no Bell. Tem dois. Tem um jogando em mim aqui. Um jogando em mim. Botou TR7. Tem um na loja e um aqui jogando em mim. Vou fazer granada nele. Jogou aí pra tu, Bell. Casa verde. Tem um na lojinha ali, mano. Joga esquerda, vai pro Bell. Joga esquerda, vai pro Bell. Joga esquerda, vai pro Bell. Já deu um bom um. Ah, bora, bora, bora. Joga no caído. Já vai, joga já. Já joga, já joga. Boa. Tem casa da loja. Bora jogar casa da loja. Dois lojinhas. Aqui tem inimigo à vista. Mais com o Magão. Joguei com o Magão. Joguei com o Magão. Joguei um. Um tiro aqui, ó. Um tiro dentro da casa. Ruxa, ruxa. Tem um aqui, ó. Boa, boa. Isso, acabou. Linda, linda. Derrubei da casa aí, Serato. Acabou, acabou. Valeu. É mesmo esquadro, né? É. Contou, contou aqui, contou aqui. O cara correu. E, ô esquadro, nada, né? Nada. A gente cuidado aí, mano. Eu vou lutear lá em cima. Alguém tem pistola? Eu vou pegar aqui, mano. Tô sem kit, mano. Vou pro naladorzinho da loja. Curaram o Magão, pode vir. Quase vir. Olha, deu bom. Boa, rapaziada. Boa. Aí, Mago. Talvez eles estão em cima. Não, pior que não tem mais, não, mano. Esses caras não iam ficar parados até agora, não, velho. Será? Vai se foder, mano. Possível. Só uns caras lá. Joga pra salvar. Joga pra salvar. Mano. Falei, mano. Tá, deixa eu ver aqui. Eu vou jogar também. Que cara doente, mano. De boa. Bota um gelo no meu lutei, será? Tem como? Eu tenho gelo. Não tem? Vim pra cá, a marcação não tá... Ó, vou fazer a mesma coisa, mano. Vou cair aqui. Galera, olha pra mim, mano. Olha o que eu tô fazendo. Tô caindo aqui, ó. Tem um cara pra dar certo. Vou doente. Porra, já lutearam aqui, mano. Fodeu. É, os caras correram. Fodeu bastante, mano. Tenho nada. Vocês tão jogando aí já? Não joga aí, viu? Tô sem nada. Não, nada atrás dele. É. Calma, calma. Deixa eu jogar, deixa eu jogar. Os caras tá aparecendo. Esse é um cara bem... Inimigo à vista. Na casa azul aqui, magão. Vai dar certo. Ele me matou com que arma, hein? A C80 foi? Carapinas. Não. É, carapinas. Foi porque... Tô tentando pegar a visão aqui, mano. É, muro. Muro tem. Pelo menos um. Foi pra casa azul da esquerda. É, passou a casa azul. Calma, deixa eu só pegar uma arma aqui que eu jogo, mano. Tô de spam, mas... Não dá. Ó, um pulou na casa azul. Pulou nessa casa azul aí. Jogando o muro da direita. Ruxando em mim, ruxando em mim. Tá ruxando, cara. Ruxando. Deu bem um, derrubei um. Deu bem outro. Não deu outro. Inimigo à vista. Tô jogando, tô jogando. Salvando atrás da cerca, salvando. Parou mira. Nossa. Parou mira aqui. Inimigo à vista. Tô chegando. Magno, falei você, Magno. Magno. Eu tô de... Calma, calma. Calma, 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 calma. Calma, galera, calma. Eu salvando aberto. Caiu pro gás, caiu pro gás. Não, não, não. Deixado. Calma, calma. Tem um em cima, Magno, ainda. Tô descendo. Tem um em cima aqui? Tem, tá descendo. Ó, dois. Mais um em cima. Vamos tirar aí com você, Magno. Foda que eu tô sem kit, mano. Tem um aqui. Só tem um de cima agora. Hewler, hewler. Tem um com você na sua esquerda, na sua direita, na real. Morreu pro gás. Ai, mano. Morri pro gás, Magão. Tô de boa, mano. Ah, fez pesado. Calma, calma. Pode correr. Uhum. Nossa, meu gelo não saiu, mas eu deixei. Caramba. Eu não acredito, mano. Nossa, Magno. É isso. É, eu sei que você tava vendo o cara de cima, mas se você viria embaixo, tinha um cara deitado paradão. Nessa brincadeira aqui, como é que é que aconteceu? É. Então, eu tentei um em cima, o Ceará um embaixo. O cara de cima, eu tava tentando finalizar, o outro foi salvar. Eu joguei pra deitar o outro também. Ou seja, tinha dois em cima e dois embaixo. Só que um de baixo, o Ceará matou. Aí ficou um x2, aí eu não entendi o que aconteceu lá com eles lá, mano. Não, eu... Os dois tavam recuando em mim. Eu tava recuando o gelo, jogando pra vocês. Qual é o deco, Dudu? Só o Bell tava pagando mil pra mim. Sei que esses dois iam ajudar eu, mas... Daí eu joguei... Recuei, muito gelo. Joguei tudo a minha gelo aqui. Dá pra salvar, tem 300 moedas. 300? Aham, vou pegar esse bagulho aqui, mano. Só torcer pra eles... Tarem fora do gás, o rolê, né? Não, mas... Eu tenho fogueira, eu tenho fogueira. Aí deu bom. Boa, boa. Só essas lendas não vêm aqui atrás, que aí... É, eles podem vim lá. Eles adivinhar que eu não vou ficar marcando. Fogueira? Não lembro, mano. Foi também... Mas eu não sei se... Acho que não é tão rápido essa fogueira assim, não, né, mano? É, pior que é, mano. A fogueira é rapidinho. É, ela cura rapidinho. Não, não. Ela fica frota rapidinho, é isso que eu queria saber. Sim. Então, quanto mais dano você dá, mais rápido. Mais nada, né? Acho que já tá... Acho que eu vi moeda esquerda. Esquerda? É, aí, aí. Atrás do contê, eu acho. O negócio é amarelo. Eu salvo o seu, velho, já? Ah, não. Não tem nada. Vai, salva, salva lá. 800 moedas. Deixa eu ver aqui. Um... Factory? Não sei se é bom Factory. Não, ninguém não tem aqui, mano. 900 moedas. Salva os dois. Estão salvando lá em Cape Town. Se pá, é o spade lá. Cape Town. Caraca, mano. Dá pra cair aqui, irmão. Vamos ver. Eu acho que eu vou cair aí mesmo. Boa, magão. Sem moeda. Boa, 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 boa. Vê se consegue outro... Outro, aquele... Lá, do... Do porra. Supply Point lá. Me ajuda aqui, mano. Achar moeda pra salvar o Ceará. 200. 300. No outro lado vai ter aí, né? Vou te dar um... Eu não achei nada, mano. Pô, deu na parte de trás, né? Deu na parte de trás. Achou uma beca e não está na... Olha só. Boa, boa. Eu tenho 9 gel, mano. Vou pegar logo aqui. Porra, uma moeda, mano. E aí? Eu vou embora. Não tem um kit, não. Vai, 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 vai. Caraca, mano. Que isso? Puta, merda. Tem um bagulho de suporte aqui, ó. Em cima. Passa. Ih, está aqui na esquerda. Pode pegar, mano. Eu vou pegar ali. Pega gelo aqui, Magno. Dropei 4. Eu estou fazendo um gelinho aqui. Ah, então deixa pro Belbel aqui, ó. É o que, amor? Em cima do bagulho amarelo. Tá. É... É... Aqui, ó. Magno. Tem um cara aqui. Obrigado, Teixeira. Obrigado pelo ganho aqui, irmão. Maravilhoso. Tamo junto. É. Enfrenta a garagem. Na garagem, na garagem, na garagem. Enfrenta e na garagem. Cuidado, tem cara aqui. Está deitado. Vou jogar pra pegar seco, velho. Obrigado. Também. Vou jogar pra pegar seco. O cara está deitado lá em cima do bagulho amarelo. Mano, se pode... Tem cara em frente aqui na garagem. Não, não. Tem não. Está não. Para pistolando aí, Magno. Eu ouvi, eu ouvi. Vou entrar na fábrica. Beleza. Você tem mira quadro pra deitar aquele cara ali? Aquele cara em cima? Eu tenho. Tenho. Está aqui, ó. Trocai. Está tendo trocação aqui, Magno. Vamos aproveitar? Bora, 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 bora. Eu quero ver esse cara aqui. Tem um cara na frente aqui da fábrica também. E um time inteiro aqui. Descendo agora, Magão. Descendo agora. Descendo agora. Descendo agora. Descendo agora. Jogando na sua direita. Cuidado. Cuidado, Magão. Estou jogando nele. Eu também. Cadê ele? Joga nele. Pode tentar dessa caixinha. Vai entrar aí, certeza. Vai entrar aí no meio aí. Se ele não entrar aí, ele passar direto, mano. Ou será que ele veio por aqui? Matou. Bel, Bel, Bel. É agora o cara aqui, ó. Joga comigo. Já está jogando já. Já está jogando dentro já. Tem cara descendo de pique. Tem. Tem muita gente trocando tiro ali no gás, mano. Vem cá, vem cá, galera. Vem cá, galera. Dá pra fazer a boa aqui. Descendo aqui. Dei dois capas. Ai, tem um cara aqui, mano. Na frente, velho. Trás da caixa, mano. Porra, estou chamando. Tem um cara aí, Bel. Na sua esquerda. Dois com o Bel. Está sozinho. Boa, derrubou um. Caiu o outro. Tem cara dentro da fábrica ainda, mano. Finalizando. Na caixa, eu sei. Bel, tem outro aí, Bel? Não, não. Aqui acabou. Não, tem outro? Então joga aqui comigo aqui dentro da fábrica, na esquerda aqui. Pegue uma arma, Magno de Rússia. Vai diminuir o outro. Sai pra esquerda, mano. Sai pra esquerda, vocês. Porra, o cara doentão, paradão, mano. Não, é o mesmo cara que você matou, eu acho. Na minha frente, eu acho, Bel. Na minha frente, eu acho. Ele não viu, ele não viu. Joga por esquerda, Magno. Joga por esquerda pra sair daí, mano. Por esquerda, atendo pela escola, velho. Vem, 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 Bel. Por dentro aqui, por dentro, Bel. Agora já viu, já viu, já viu. Pegue esse... Vamos ter que jogar nele, mano. Não tem jeito, Bel. Ele é o único daí, mano. Tem outro squad na negativa lá, esperando vocês, né. Pera aí, Magno. O Bel tá chegando. Uma bala. Muito feito nele. Boa, boa. O cara matou um agão esperando. Não é isso? É, ele foi negativo. Acho que desceu a escola. Ó, desceu a escola, né. O cara vai estar na escola, mano. Estou amando, Bel. Bora, mano. Vamos, vamos, vamos jogar nesse cara. Dá uma pedra aí, mano. Safe. É, aqui. Se por aqui em cima, aqui, a gente... O cara lá na direita, que é a mais... O cara lá na direita, que é a mais... O cara lá na direita, velho. Joga por direita, mano. Pra sair da renda à esquerda. Ai, mano. O cara é muito ruim, velho. Que esse cara horroroso, mano. Esse cara é um casinha, mano. Um aqui, ó. Cada um. Cara, duas aqui, ó. Meu pai de samba. Não, a gente vai ganhar dele, mano. Eles não vão ganhar, não. Nossa senhora, mano. Cara, eu... Eita, velho. Olha o da boba, se liga, menino. Valeu, Pacheco. Valeu, Teixeira. Maravilhoso, mano. E aí, Pamela? O que ele jogar é assim? Então, tem que jogar assim mesmo. Porque, tipo assim... É... A gente joga no modo ruidão pra caramba. Só que agora, aqui, não tá contando muito, né, mano? Olha o Magno na granada aí. O pior é que a gente só... Mano, a gente só morre pra esses caras, mano. Não, mas eu falei pra você que os caras... Eu não botei fé, mano. Eu não botei fé. Eu só subi também um. O pior é que tinha que jogar... Toma Agora que quer ajudar, né? Eles ainda não vão dar buia, mano Eles ainda não vão dar buia Não dá não, é o time do Elo que tá vindo Nossa senhora Wendel Vai perder ainda, mano Os cara vai perder ainda, muito fraco Ó o Matoca Já tomou só na cara se trancou, mano Se trancou de novo, partiu Matoca Vai levar tirinho Ó o Pacheco errando o Hude, ó o Pacheco tremendo Errando o Hude Tu por aí, meu? Caralho Derrubaram, foi quem derrubou ali, mano Ai, caiu, Matoca caiu Já era, Matoca caiu, já era Vai pegar nem segundo lugar Segundo, acho, segundo. Pegou não Tem não, tem um aleatório aí, ó Chato Aí, ó Masqueira, pegou terceiro lugar Terceiro lugar, pô É, não, é, terceiro lugar Scarlett, Gui, Enzo Ih, rapaz Esse time tá bom, mano O time do Elo agora tá vindo com tudo Pega eles, menino, pra cê ver Scarlett peitona da desgrama Ó, ó Ó, ela cheia de confiança Ela sabe que é o Chaka, mano Boa, boa, mano Boa, boa Seis agora Ô, ô Ô, 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 ô Reiguita, sabe quanto que é terceiro lugar aí, mano? É, só multiplicar Doze, nove, seis, seis, doze, doze pontos Doze pontos, caralho, mano Nós, então, quase fez mesmo a pontuação com o Motoka Sem, sem colocação É, mano Tá assim, ó Motoka tá parecendo Mano, deixa eu farpar o Motoka Vamo lá, Magno Vamo lá farpar ele, mano Que porra é essa? Ê, Motoka Ê, Motoka Não é pra pegar mestre não, mano Que pomba é essa, mano? Mano, tá travando demais, Magno Não dá pra jogar não, mano Ah, aí é dureza Então vou nem farpar, não Ah, eu não vou nem farpar Tremendo pra ruxar o Enzo Pacheco Que pomba é essa, meu irmão? Ridículo Ai, não Ah, não, não, não Tá travando, Magno O chat tá dizendo aqui que vocês não estão treinando pra treino, não Vocês estão... Aumentou de novo agora Aumentou pouca coisa agora Vocês são profissionais, irmão Vocês tem que estar aqui pra frente Ah, nada a ver, mano Nada a ver, filho A, a tática de vocês tem que ser o seguinte Tem que dar 10 superkits pro Pacheco Deixa aí, 10 Que 10, já mano Ele já tava com 12 nessa partida, mano Tá vendo? Mano Deixa aí no gás E tá Troca tiro Deixa eu avisar o Ela ali Que eu vou relogar, rapidão Oi Ei, mano A galera disse que vazou um negocinho Ai, não Não O Acacis Você... Acacis, você tá dando buia Você tá ficando com um aqui, o Acacis Um aqui, mano Pelo amor de Deus Calma aí Deixa eu falar com ela ali Que eu vou... Oxe Ele xinga Ele xinga é tudo, enfim Deixa eu ver aqui, rapidão Bora, bagunça Ô Ela, eu tô entrando, rapidão Não dá gol, não Demorou, demorou Um minuto E aí, Joe Fala, Tati Boa noite Bora, Rodrigo Dá uma segurada no meninão, rapaziada Vamo que vamo, mano Quem quer pegar no Bilal Tô zoando, hein, galera Tô zoando, hein, mano Tô zoando Brincadeira, galera Bora Pode chamar ela Por favor Ai, joguei no Ultra Fudeu Perdão Ai, calica Deixa eu ir lá ver a clipada do Acacis Qual clipada? Ele falou que fez uma clipada Deixa eu ver Cadê Acacis? Cadê Acacis? Deixa eu ver aí a clipada Cadê? Cadê? Tô vendo Pode ser que eu tô puxando Ah, não, mas aí eu tava tutelando Eu sei Vamos lá, vamos lá Vamos lá Ixi Não, mas isso daí você sabe porquê, né? Esse daí você sabe porquê, né? Isso daí é porque você... Vou dizer agora Volta aí um pouquinho, ó Volta aí Esse daí é porque você fica resetando, mano Quando você fica resetando muito assim Buga mesmo, o analógico Oi Ah, não Vocês vão perder, batico Deixa eu ir lá, deixa eu ir lá Aí, bora Avisa aí se vem, avisa aí se vem Vem não Ó, dois Nossa, quer pincar um em crosshold Em crosshold Tô indo Bora, Magno Pega a arma Não Não sei se, mano Acho que não vai dar problema não Ó, dois timidos pra... Tem quebra de golfe, vocês? Vale, vale Não Não Não, vale ali, então Ó, dois... Vai, não, vou pegar a arma aqui em baixo Beleza O foda é que eu tô no ultra, mano Tá travando já, véi É, o outro foi gol Ô, segura uma balinha, hein Que eu vou já Vou cair aqui pra doideira, rapaziada É, eu também Segura um mais... Mais, mais... Nossa, mano Vai ser rápido Doideira Saiu aqui Hã? Não, vai ser rápido aqui Saiu pertinho Caramba, nós pegamos uma pistola Vou jogar no... no trailer Tá no trailerzinho não, né? Tô aqui em cima Eu vou jogar no trailer aqui Botei dois Eu vou jogar no cara aqui Mas não consigo trocar tiro com ele Ai Botei três Calma, God Fala pra mim Cadê esse cara, Magão? É tudo no trailer da esquerda, Magão Tudo no trailer da esquerda lá, full esquerda Aquele trailer lá? Nos últimos trailers da esquerda Ficou bem Ficou sem aéreo Aqui tem umas coisinhas Tem mais um aqui Vou pegar um ponto Ah, esse aqui dentro Vou pegar um ponto também Vou pegar rapidinho aqui Cuidado com o carry Porque o cara pode colar aí, mano É, eu peguei, tô com 48 Quero? Oito Oito Matado esses caras tudo Tem cara com R? Tem? Tem, tem Vamos lá Vamos lá E agora? Cai onde? Tu caiu pra isso? Na frente? Deixa esse luto pra nós aí Não, aqui não Fala tchau, Luci Acerte Acerte, mano Se não sai mais dois gelo Tá usando aí Vou lutar Nossa, Magão Tu mudou A dano capa do nada, hein? Ué Ué Que isso Que isso, Magão É verda Capa do nada aí Pô, se não Fala É verda Que isso É verda Que isso É verda Que isso Pra guarita eu tinha lá Nossa senhora, mano Jogar no ultra e Jogar no suave Depois ir pro ultra É muito estranho, velho Cê é louco É Tô fazendo Se acostumando no suave Pra que você não luta Depois é muito difícil, mano Porque é mais levinho e tal Oxi Meu, meu, mano No suave não dá Uma crachadinha, mano É Bom demais, né, mano Ó, colete dois aqui dentro Aqui, ó Ó, barro de doze aqui também É, que mete, trinta já Tem uma Mag-7 Mas agora tem Magna Mag-7? É É Mas sem bala aqui Ou sem bala, velho Mano Tem bala aqui, ó Não tem não Peguei De boa Tem quarenta e quatro Dropa mesmo a cinco Tem bala de doze aqui Eu vou pegar mais aqui Tô com sessenta bala ainda Criei um capa Ai, cá, ali, cá Eu quero só você Não tem bala de doze aqui, mano Não, não tem Hum, boa Tá muito Eu acho que os caras de Kelly não tá ali mais Porque senão eles já tinham jogado Verdade Deve tá jogando já pra Duvida de nada É É E com esses caras da VGA aí, mano O cara ruim da buba serena, mano Vai tomar banho, mano Esse cara é... Chega a dar uma tristeza Tem que jogar aqueles caras lá, mano Os caras que matou o Magão lá Nós tem que jogar na casa da água O cara na lojinha Inimigo à vista A pia, mano Essa dungeon não tem Carde inteira Já tô jogando Tá aí, Magno Eu também vou esperar Não me viu Eu vou ficar aqui dentro Tem a dungeon aqui pra derrubar em nós Eu não quero cair esses caras Não, tô não Tô não Tô não Tô não Magno Já tô numa preparação aqui Já, mano É free, é free Pode ficar fora do mundo, mano A dungeon tá querendo me matar aqui De verdade, mano Não Eles saíram daí de dentro já, não? Não, eles vão sair por causa da dungeon Deitei um Deu um Deu um Deu tapa no outro Quebra o gelo, quebra o gelo mesmo Deitei um Quebra o T7 Quebra, 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 quebra Quebra Inimigo à vista Trás do muro Trás do muro Eu acho que tem outro Tem outro, não tem outro? Tem, trás do muro Inimigo à vista Deu bem um Deu bem um Deu bem mais um Dois comigo, dois comigo Boa Muita Nossa, magão Tu mudou Tá dando capado Na... Ai, cara Tô sem gelo 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 Valeu, Bel Acho que o cara aqui também vai esquerda aí A outra dança ali Alguém enviou aqui de verde Hippie Aham, quero um só Aqui, dropei um Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Não, beleza, só quero um só Vamos, valeu Vamo passar? Vamo passar logo pra lá, pra lá o rio aí. Pode ter cara aí, esperando. Larga o que, Bel? Tem o que aí, Bel? Larguei... Larguei o cara pau, mano. Tô com 10 mil agora. Tô com 5, dropa 2, humilde. Eu peguei um sem querer. Dropa, então. Tô com 10. Peguei, tô com 6. Vou pegar a tiradeira. Carapina aí, ó. Peguei, peguei. Carapina agora. Ah, peguei, tá na mala. Tá na mão já. Boca de mag 7 aqui diante. Na casinha aqui trás. Tô com a semi-gelo. É, Rambão aqui, será? Rambão? Vou pegar então. Pegou o gelo também, Magno? Peguei, peguei. Tô com... Tarei zeta. Eu tô com... 9 gelo agora. Com 8. Alguém tem uma 4x, uma mira sobrada? Tô com 2x. É um 2x, só... 4, eu tenho. O que eu tenho, será? Tropa. Vamos... Tropa aí, será? Ó. Ai, Cali. Galera, deixa o likezão aí. Vamos bater 2.000 likes, por favor, galera. Me ajuda a bater 2.000 likes aí, tropa. Vamos lá. Vamos adiantar o Pedrão ou não? Aham. Bora, 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 bora. Tanta a mina no trailer que a gente tiver lá. Ó, tô com o drop. Tira a mina. Dá pra chamar o drop aqui, Magno? Uhum. Vou jogar aqui. Olha pra cima que dá pra matar, mano. Esse cara vai aparecer aqui assim. Ó. Vamos que vamos, rapaziada. Tem alguém na live pela primeira vez aí, galera? Quem tiver na live pela primeira vez aí, digita exclamação 75. Inimigo à vista. Tem cara aí, será? Aham. Cara, porra. Nossa, que delícia. O meu caricado vim da água. Olha a ponte, mano. Certeza que eu vou encarar a ponte. Tá vim da água. A gente tiver no banho. Bacão. 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 Rapaziada, tá tendo uma trocação muito grande aqui do outro lado, mano. De brasil? Não sei. Mas pega. Não, é. Tá em Brasília. Os caras subiu pra aquela casa. Inimigo à vista. Dois. Dois. Dois subiram. Ah lá, lá, lá. Deu bem, deu bem. É um batido. Aham. Dá pra jogar eles. Só um top 1. Tá salvando já. Tá salvando. Tá salvando. Olha as fotos aqui. Agora nós jogar logo pro esquerdo aí. Ah, não. Não. Dá pra parar aqui e depois não é o chatriller, Bel. Ou mais, né? Dá pra segurar aqui, isso. Aham. Só segurar aí atrás, magão. Só segurar atrás. Vou ficar com o Bel. Bora, Bel. Bora jogar comigo aqui, Bel. Joga comigo, Bel. Fica aqui, martando ponte. Vou olhar pra Zila, Bel. Da pedra. Só não deixa me pegar na... da ponte. Tá. Ou não. E esse vezinho? Tamo junto, irmão. Galera, quem confia no Bui aí, já deixa o likezão aí, tropa. Bora. Quero ver geral. Meu irmão. Meu irmão, vou arriscar aqui rapidão a parada. Cuidado. Sobrei. Tem ninguém da ponte. Tem ninguém da ponte. É, Brasília, Brasília. O Maltoca tá trocando o tiro, mano. Brasília, Brasília. Tão Brasília. Inimigo à vista. Inimigo à vista. Ele vai passar ali, ó. Estrelei um de bocão de baixo. Tem certeza, tá? Vamos passar ali onde eu falei. Caramba. Estou jogando com os cara aqui, Mago. Estrelei aqui. Bora Magno Mas a gente tem que segurar o time do motocabel É Estou morto, eu preciso ir lá Derrubei um Inimigo à vista Troca nunca, porra Porra Manda um Bandeirão Magão Drobei um trailer Bora, 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 joga pra frente Joga, joga, pode jogar, pode jogar Estou indo, estou indo Roubei e finalizei Tem trailer ainda Joga, joga esquerda, pua esquerda Derrupa, derrupa Tomei um tiro de Alpen, precisa de cura, será? Tem? Tem, pistola ali Valeu Está dentro do trailer Granada, alguém tem? Tem Para a mira Eu vou jogar um drone pra gente Joguei granada Será? Acabou aqui Roubei, finalizei No outro trailer tem mais um Amarelo Cuidado na esquerda Que é o Tem lá em cima Derrubei o carro lá em cima Bora, bora jogar Pega esse cara Pega esse cara logo Deu capa de Deu capa de Deu capa Boa Parei mira Parei mira Parei mira Calma, calma Essa aqui é a nossa É 4v3 Me dá munição de SMG Por favor, alguém Tem, Bel? Tem não Está de boa Estou com 90 só Na pedra tem 2 Na pedra Está ligado? Pedra ali Onde está o gelo Pronto Tem 2 lá Eu vou puxar direito aqui Só segurar aqui Só para distrair eles Jogando em mim Aí Não, não, não Não me salva Não me salva É 3v2 Só ganhar Voltou para salvar Voltou para salvar Quebra esse gelo Quebra esse gelo Que tem muito gelo no meu loot Cuidado Magnum Para não cair para ele Passa muito lagado Acabou a minha bala de jambão Acabou a minha bala Recua, Magnum Calma Zero bala Deu merda Pode ter mais um Só tem mais um Estou sem bala de jambão Inimigo à vista Atrás do gelo Botou gelo Deixa ele dar aqui para o gás não É de vocês Boa, boa GG, mano GG, mano Pelo radião no gelo Nada a ver O cara passa lá em cima Pegou o carro Nossa, 15, 18 kills, mano É assim que se dá buia, porra É assim que se dá buia, mano Nossa, magão Tu mudou Tá capudo assim do nada Que eu farpar os caras Assim, galera GG no chat aí Buiazão com 18 kills Vou falar para o Assim que se dá buia, moto Assim que se dá buia, moto Motoka 18 kills Não é pegando mestre, não Assim que se dá buia, motoka Não é pegando mestre, não Motoka quer pegar mestre, meu irmão Que pomba é Ai, calica Tá ligado É o magrão Treme não Então não Então não Vou relogar, mano Rapidão Eu tomei resto do magrão Aqui O show em mim Me tranquei logo Ainda Ainda Destranquei E saí nas costas Magno, hoje está no dia Papo reto Papo reto Aqui É uma seleção Ai, mano Com o suporte do Magno, mano Eu deito e rolo nesses caras Trope Com o suporte do Magno, mano Com o suporte do Bell, mano Eu e o Ceará Deita e rola nesses caras, mano Tranquilo, mano Tá ligado? Nós não tem nem medo, não, mano Oxi Você podia estar 5x1 Nossa, o Elo agora fica puto Olha o que eu falei com ele, galera O Elo falou Sorte que vocês estavam 3x4 Eu falei Vocês podiam estar 5x2, mano Não, vocês ainda perdi Nossa, o Elo deve estar bolado Quer ver, mano? Olha lá, ele rindo Coitado Veio ruxar Voltaram de ré Ah, não Treme não, Enzo Jogador de 4x4 Enzo jogador de 4x4, mano Vou pular pro Enzo E aí, Elo? O Enzo tá jogando, Elo? Pô, quebrou vocês ali, né? No finalzinho Ah, Enzo é jogador de 4x4, pô Mano, vocês levaram a boiada Ligou em 2x4, mano? Aí é dureza Aí é dureza Mano, olha só Magão O... Primeira partida O Caveira O Caveira Pô, quebrou no meu time Cai a internet Nossa senhora Cai o time inimigo Pô, agora... Agora naquela primeira partida ali, mano Eu caí sozinho E achei que vocês iam cair Observe, rapaz Não, não, não Você tá com tipo de dinheiro Porque agora que é muito bom agora Você tinha que tá agora Aham, é, tá Mas o Enzo tava sem divisão Mas caindo, tudo da hora, velho Aí é dureza Mas o Enzo treme, Elo? O Enzo é... Mano O Enzo treme Ah, não Enzo, você treme Eu... Eu fiquei com 2 de vida Eu morri pra bomba congelante Derrubei 2 Tá bom, tá bom, tá bom Seu próprio time tá lhe matando Você não tá valendo é nada, irmão Visão, tem quebra aí? Olha aí Deixa eu ver Espera aí, vem Ah... Vem, vem, vem Vem, vem, né? Tem não É câmera Câmera, velho Vem, vem, velho Vem, vem, vem Vem, vem Ai, que merda Tá, tem a câmera de cima Câmera, tudo em cima, velho Tô vendo nenhuma arma Só um, por favor Eu não vi nem, nem uma coisa Eu não vi, nem uma coisa Sério É um cheque É um cheque Boa Boa Ok Dois Deve ter aqui, ó Ah, tem mais um Não sei mais um Daqui do outro, não Deve ter dado linha, já Comprou um dronezinho aí, pô Vocês, não tem moeda, não? Tô, tô Tô Então, compra um dronezinho Às vezes o cara tá até escondido aí, mano Bel, sabe o que nós podemos fazer aqui, mano? Depois de matar esse cara aí Já pegar uma chupetinha ali Pra Pra santuário, mano Já pra embaçar mesmo Vou comprar um drone aqui Pra pegar esse cara Magno, é só o ganchinho Achei, achei, será? Ah, achei, sim Não, vou pegar aqui Mano, a toca tá trocando, mano Mano, dá pra ir, mano Bora, Bel? Pode ir, aproveita logo Se quebrar aí E vai logo Não é dá pra ir, vambora, mano E o Ceará tão volteando aqui, que boa Ceará, é XM8 aqui em cima É, eu tô com a XM8 aqui, ó Falta só um capa pra mim Ih, não tem equipador Ó o cara aqui atrás, Ceará Aqui atrás, Ceará Inimigo à vista Deve ser o último daqui Pula atrás aqui, Ceará Vem comigo, vem comigo Já vi ele, já vi ele Deve ser o que correu daqui Aham Tô jogando Tá aqui na pedra Ele parou, ele parou na pedra Joguei gelo Tô rosto com ele Tô indo, hein, Bel? Bora, bora, bora Pegar a chupeta É ele mesmo Foi, foi Era ele mesmo No outro de granchinha, rapaz Passando full costa ali Muito engraçado Galera, espera aí, mano Não, não rotaciona não Nós vamos adiantar o bagulho aqui Pra ir lá em santuário já Vai ficar luteando Pode ir, pode ir 5 giros, Bel Acho que bubou o jogo Curetou 3 aqui, ó Curetou 3 Por quê? Taca o quanto de lê, Bel? 50 balas de gancho 2? Pega mais Pega mais Pega mais Pega mais Pega mais um Vou dropar aqui dentro Não, segura, segura, segura Ah, você graças Pegou o ganchinho Peguei, peguei um Quer o ganchinho? Não, eu tenho Ah, tá Tem cara aqui Voa aqui já Não, não tinha o padrão Ah, tá Vamos atrás, Mago Vamos atrás, Bel Vamos atrás Mais pra direita Ver se tem lá atrás Aí, eu vou aí já Mano, eles vêm pra te ver Cara aqui, ó Ele veio pra cá É, eles vêm pra marcar vocês aqui Aham, marcando nós aqui Tá lá embaixo É, vamos, vamos Sandwichar eles então Nós tá aqui embaixo Negativa Olha, eles estão trocando Eles estão trocando ali embaixo Eu vi, Bel Tô vindo, tô vindo Negativa da ponta, Bel Aqui Tô jogando nele Pera aqui, Bel Correndo Tô vindo em cima da casa Lá na frente No gelo aí Dei uns peitinhos nele Muito peito nele, mano Caralho Como que esse cara não caiu pra mim, mano Não, não foi direto Não foi direto Vou olhar a esquerda aqui pra ver se tem gente Peguei Tu vai? Quer? Não, não, não Tu lutou de MP5 Tu lutou bacana lá? Aham Tinha nada Da árvore que eu deixei da árvore Cês lutiaram? Hum, lutiei, lutiei sim Vou lá comprar esse parado Porque eu guardei pra ela pra salvar vocês Já que vocês estão vivos O cara não deve ter entendido nada Falar, mano Como é que esses caras Tá nas costas, mano A W aqui, mano É? É, pra comprar Ah, que lindo Vou ali, vou ir buscar Tem moeda, Magli? Tem moeda pra comprar lá? Cê que tá falando? Não, pra mim comprar gel Tem, vou dropar aqui Tem moeda só Aqui, vou dropar aqui Em cima da casa, magão Puxei nele Puxei, levei quase Como é que esse cara não caiu? Matei Uma bala passando na minha orelha É, aleatório Caralho, como que esse cara não morreu, mano? Deu um baobal no peito dele, mano Ainda bem que ele não atirou em mim Que eu tava paradinho aí, mano Mano, eu acho que eu nem comprei meu gelo ainda Eu tenho que comprar meu gelo Vou comprar o meu também Tô com uma empunhadora aqui sobrando Alguém quer? Empunhadora 3 Não, eu tô de... Eu tô de... Fico à vista Não, eu dropei Perdoa 3 Vou ali comprar... Será? Aquelas balinhas de coisa tá pra joia ainda? Bora, Fred, bora, Adrian Tamo junto, mano Eu quero mesmo Esse cara aqui não tinha parado Ela voltou, né? Galera Galera, bora deixar o likezão aí GG todo mundo na live, galera Vamos bater 500 likezão aí 2 mil like na verdade, galera Me desculpa aí, gaguejei tudo Vamos bater 2 mil likezão aí, tropa Bora, 2 mil like Ajuda nós aí, galera Bora que embora Bora que embora, família 3 horinha de live aí 400 pessoas na live Quero ver todo mundo deixando o likezão aí, tropa Tava com 50 Agora deu tempo Pai, eu conheci o Rui A gente não passou motoca ainda Não passamos, né? Passamos mesmo? 20 pontos na frente 131 magão, 113 motoca E o elo tá com 98 Ah, então foi errado aqui, Karina Ali, ó 131, né? Motoca não É magão, no caso, né? É, nós, né? Nosso time Bora, bora Pode ir Mano, era bom Eu tô com dois Me pode ir sobrando, velho Tô de boa Tô de boa Tô puxando Um ponto geloso Isso é isso Por aqui tá bom Por aqui, por aqui Ali tá bom Ó, motoca tá trocando, mano Vamos Hum, naquele que o Tuzinho Tu matou ele, né? Mais ou menos Acho que eu pecho Mais pra cá, Bel Alguém bateu o panelo aí? Foi eu, foi eu, foi eu Bora, bora, bora E aí, Tati? Fala pra esse time decidir Se vai parar ou não Fico perdido depois Parar o quê, mano? Bora, Bill Pra Pidubiu Ó, gelo lá na frente Bora, bora Adiantando É, já, já Joga pra frente aqui, galera É, frente ou onde? Aqui, ó 240 Inimigo à vista Cara esquerda Muita trocação Sobe em cima da tenda, Bel Tô jogando, tô jogando Esquerda e baixo Esquerda e baixo Esquerda e baixo Esquerda e baixo Deu salve, deu salve Boa, boa Abriu nas costas aqui Muita granada Valeu Fica aqui, para a mira aqui Abriu nas costas Beleza Beleza Se tranca, Bel Como se foi Tranca, toma Tá dois aqui atrás Do gelo aqui, ó Tem capa nele Só um pouquinho, só um pouquinho, só um pouquinho Tranquilo Vou ligar Só um cato Boa Última ali Vou finalizar Ah, não Tem mais dois Ai, não contou meu capa, mano Não tem um comigo, velho Contou meu capa, alguém viu? Não, não contou Puta merda Para a mira, Magno, para a mira Tem um cara de barra aqui Confio, Magno Tá de barra aqui Pulou atrás de você Boa Só sai, Magno Me finalizou Tá na sua direita Vai bater de frente Vou dar de barretão, Magno Boa, boa Só vou Joga a granada, tem? Boa Boa Pode baixar a bermuda Ai, gelo, gelo, gelo Magno Acabou, acabou o gelo, acabou o gelo Melhor do mundo Ai, Calica Ei, é o Magno, Motoka Você sabe, mano O Magno não jogou bem, não, Magno A gente jogou mal, mano É verdade, é verdade Eu treme, não, aqui O Pacheco treme, mano O Pacheco treme, Motoka O Pacheco você treme Você treme, rapaz Viu que era X1? Tremeu, meu irmão Você treme, mano O Akassi fica caladinho Nossa, os caras, mano Agora o Motoka aqui, tá, galera Nossa Senhora, mano Eu acho que eu tinha Mais 300 moedas, pá Quanto? Não, eu quero só moeda Eu quero só você Nossa, o Motoka Chega, ficou triste, mano Coitado, Motoka Tomara que abra aqui, mano Não abri, é? Ai, abriu mesmo Vou lutar aqui com o Magno, mano Vou pegar aqui, qualquer coisa Mano, eu vou jogar lá naquele drop, mano Tem um cara aqui em cima, ó Um cara, só você Tem um cara aqui em cima Tem um cara aqui comigo, no meu rumo Um cara, Magno Tá tirando em você, calmo Vou tentar Ai, é um squad, mano Fudeu Morri, eu morri Eu vou tentar ajudar o Magno Mas eu spawnou Tem um squad comigo aqui E a caixa Tá dentro ou coisa aqui Tão me rushando aqui, mano Mano, por que que o tiro não pega nesse cara, velho? Caralho, mano Como que esse cara passou e não tomou um tiro meu? Bel? Travou aí? Não, achei que tu tinha caído Caralho, segurei o dedo no cara Ele não caiu Não, matei, mano Matou? Meu irmão, véi Ô, o meu tiro Atravessou o peito do cara, mano Como é que pode, mano? Tem cara lá em submarino, Magno Trocando, eu acho E é o time do Elo Que o Enzo acabou de morrer Rapaz, eu tô com a XM-8 aqui no sonho Tô com a tiradeira Olha, eu tô com um gelinho só Aí, pega aqui Pega em cima do bagulho do submarino, Magno Você faz a boa nos caras, mano Não, mano Olha o gás, tá vindo, mano Aí você sai, pô Você sai depois Você tá de Alpen Confia, vai Mano, eu acho que não é melhor É melhor que os caras tão vindo, Magão Então, ó Ali ele não tem, mano Ele não tem coisa ali Tá ligado? Então, ó Cuidado que tinha outro squad Que me matou direita, mano Os botecos Caralho, mano Acredito que esse cara, mano Veio subir a guarita E eu errei os tiros Todinho, mano Olha lá, direita, Magno Já tá vindo, já Direita, será? Inimigo à vista Não, mais direita Inimigo à vista É, sentido Ele dá 330 ali Inimigo à vista Deve estar 15 por aí Ai, mano Olha lá, subindo 151 Boa Linda, linda Ó, caramba O time aqui, ó O time aqui do Elo Vindo com o Ceará Pega, pega Boa Valoriza o Ceará Boa Lá na Pedrão Lá no Pedrão Em antena Pedrão em antena Valoriza o jogo aí, Ceará Não morre não Dois na antena Onde o Bell marcou Dois Dois lá Foca no time do Elo Não, não é o time do Elo É VG, é VG Lá na antena, Bell Esquerda Lá na antena, esquerda É essa daí mesmo Essa antena aí Pra aquela banda ali É, tem uma bem aqui Inimigo à vista Tem dois, eu acho, lá, mano Olha, subindo, Bell Subindo, na direita, Bell Subindo, direita Isso Tá com o caralho, mano O cara chega Deslistiu Esquerda, Bell Esquerda Linda É não, esses caras aí mataram o time dela Bell, ainda tem um cara na direita, Bell É, traz amigo à vista Dois caras Um de cada lado, Cipá Olha lá, com o Ceará Avançou um gelo na esquerda Boa 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 Eita, sense da boba serena É nossa, rapaz Que isso, Bell Não, abre tela aí, Bell Na moral Deixa eu ver se ajusta aí, irmão Que isso, meu irmão Aí, aí, ó Nossa, mano Só cara, mano Aí, ó Não, vou, mano Nossa, mano Foi só lata, mano Mano Que isso Ativou, ativou, né, mano Ativou, é Otimizado Até ser otimizado é outra coisa, né, meu brother Mano Vou testar esse assistido Bell, rapaziada Você tá doido Olha lá, esse magão Esse meu time tá meio cheatado, hein, mano Aí não tem condição, não Alô, magro Alô Opa Você pode deixar os amigos jogar também, hein, porra? É no raio, não É no raio, não Só quem cria conteúdo agora é você Tá valendo pirão, Otavoy Aí, agora o 31, mano Porque os caras não querem mais que ninguém faça conteúdo, não, porra Eu digo não O que é que eu fiz? Deitamos Deitei o Ceará Joguei a granada Finalizei Subi Batei o Magno de costas Eu acho que o Magão desceu da casa E ainda tem outro satanás em cima da casa ali, mano Era o Magão, era o Magão Era eu, porra Eu derrubo e tu Aí tentei jogar a costa dos caras, mano A sorte que o Vitinho não caiu mal Dei um sats nele, mano Na moral Dei um sats É porque Soltando só um pouquinho de calma, tá ligado? Só calma Mas, rapaz Aí o Magno aproveita, né, Magno? Ah, não quebrou muito ali, mano Tá doido É, hoje ele não quer deixar ninguém criar conteúdo, não, mano Quer virar É, meu passe Se baguitar Pô, mas tem dia que você tá Tem dia que você tá Meio quebrante, não tá, não? Hoje eu tô jogando bem, mano Olha as minhas partidas aqui, ó Deixa eu ver, ó As últimas quatro partidas, ó Essa eu já tinha matado cinco Matei quatro, seis, quatro É porque... Tá encaixando, meu irmão É porque vocês tão batendo de frente com o nó, né, Matan? É, mano Bater de frente com o trem vai ficar atropelado Aí naquela eu já tinha matado o quadro Caraca, meu irmão Vou pegar todo mundo de costas Do tipo de bagão ali em Brasília Quando eu subo o morro Toma o SPT na boca Diga-me, né? Ah, ah, ah E o pior que eu falei, mano Mano, não vamos Que o Péu falou Vamos jogar para a diferença Mano, não vamos Que vai vir Do Brasil Quando o Magno calou a boca É Isso aí, pode ser, mano Cuidado ali, viu? Tá sabendo demais, meu Deus Eu atirei em vocês lá Lá na perna do meu patrinho Aham Eu atirei e não pegou Eu já sabia que vocês iam vir Eita Pobacinho É nóis Bora, galera Quero ver todo mundo deixando likes Vamos aí, meu patrinho Geral Vamos bater dois mil likes aí, galera GG, dois mil likes Digita aí Tropa GG, dois mil likes Tropa Bora bater dois casão, galera Bora bater dois casão, rapaziada Vamos que vamos, mano Falta sessenta likes Para bater dois mil É, avançar todo mundo junto, mano Esses botecos aí cansados Esses caras é ruim pra caralho Ai, eu pulei sem querer, mano Nossa, pulou erradão Pulei muito errado, velho Muito errado É pra cima, meu Você tá velho Não, vamos comprar aqui dentro ainda Dois squads pra... Dois squads pra... Dois squads Então, ulti e vamos pra lá, mano A gente precisa pegar esses dois squads aí Pode ser que os caras estão jogando também É, pode pegar e pá Eu tô caindo aqui na coisa que eu vou... Mas se eles vierem depois pra cá Eles estão metendo louco demais, filho Eles vão... Não, mas eu falo Eles podem jogar tudo direito ali, né Lá por trás Quem não renderiza, né É, não duvido nada Esses bacanas aí, mano Barret, pijar? Eu quero, pô Mano, atira a duas pra alguém achar Barret aqui, né Barret aqui, né Barret aqui, ó Tem estilo e... A tiradeira tá boa demais Nossa, é louco Ela tem que aproveitar ela mesmo, mano Tá muito boa, mano Tiradeira, cara, pina Tá tudo pegando legal, mano O que será que é? Valeu É, yes Regedite Otimizado, né Jogando sem lex Você sabe como é que é, né Opa, que é isso aí, magão? Magão, tá entusando aí, magão? Ué Você lutou ali embaixo tudo? Não, peguei só a parte ali, pô E uma bizon aqui, ó Relaxa, magão Não, relaxa Nós divida aqui já Ok Também Uma casa agora, magão Não, aí Tá em condição, não Aí você enfraquece até, mano Não Quem tá enfraquecendo é você Ah Tô lhe ajudando aqui, mano Tá vendo? Ai, carambola Se eu já livre e guarde tiver um bacana aqui Pra quebrar você aqui Magão, tá como? Já preparado pro combate Cara, minhas coxas tá doendo, mano Ok, caiu o time Ok, ok, caiu o time Saiu, vamos, vamos Bora, bora, bora Só dois squads lá, eu acho O cara azul Não precisa lutar muito, mano Dois squads lá na Obrigado Bora, vem, magão Bora, vamos lá Cape, cape, cape Bora, bora Tô sem capa 3, mano Preciso comprar gelo também Eu tô ruxando já pra caralho aqui Ó, a caracena aqui, magão Marca aí Marquei Opa, que isso aí, magão? Magão tá levando tiro Alô, alô Não, mano, mano Tacaram mini lance aqui, mano Tem hacker na partida, mano Certeza Certeza que tem hacker, mano E o pior é que ele tá jogando Não tá nem no, no, no No, no, no Mano, papo reto, mano Vamos ralar daqui Que tem hack por aqui Cadê a carapina? A Leandro que eu marquei Marcação azul Olha o Magno aqui Me dando um susto Eu já tenho, tô de boa Ela tá na casa azul É, Ceará Ah, vermelha Tá Tá, por aí Um zero Vamos pôr o gás, né? Não, é, nós pega na caixa O capa, é ali, ué Bora, vambora Tem carro aí Vou pegar o carro Ah, empunhadora 3 Eu não levei, mano Tem empunhadora 3 ainda aí, Magno Pera aí, pera aí Pera aí Quem tiver empunhadora 3 aí, ó Magno, joga bem pra frente, mano Pra achar esses caras Eles já devem tá saindo daí Joga bem pra frente, Magno Joga bem pra frente, mano Bora, bora, bora Pera aí, pera aí Pera aí, pera aí Não, a gente pegar um carro aqui é loucura Aqui na frente, Magno 3, 3 na frente, Magno Tô vendo Aonde? 3, 3 na frente, aonde? Não, aqui na nossa frente Exatamente na nossa frente Inimigo à vista Na casinha da frente DT1, Magno De cima DT1 Tô jogando aqui Atrás, atrás tem dois Atrás da casa DT1 DT1, boa Calma, Magno DT1, DT1, DT1 DT1 Falta mais um Atiradeira no loot aqui Atiradeira aqui Mundinha 3 Ninguém tem sobrando aí, não? Não Tem um x só Galera, deixa o likezão aí, mano Vamos bater 2 mil, família Ajuda nós aí, galera Quem tá chegando agora na live Digita GG aí, tropa Olha, minhas costas tá como Triste, irmão Cara aqui Não, aberto Um comigo aqui Salve aí, Bel Dá a cor, dá a cor Que eu salvei Deu B1, Deu B1 Valeu Ok, aí, Bel Lendo Comigo, comigo, comigo Vou clicar aqui, vou clicar Boa Valeu Boa Ué, mano O cara consegue Embarachinar, né, mano Deitou Deixa eu salvar Aqui na frente Aqui pra frente É, vai ter mais cara Aí pra frente Calma aí, rapaziada Tô com 8 munição de 12, mano Calma aí, rapaziada Vou chegar na ponta Eu tô com 2 gelinhos só Será? Tô com 11 Tenho, tenho Então me dá, me dá, me dá Bel, Bel, me dá aqui Bel, me dá Tô com 2 só, Bel Tô com 2 só, Bel Tô indo aí Tô indo aí Tô com mais 3 aqui, ó Beleza, boa Fala, Glass Boa noite aí, Jonathan Galera, quem tá chegando na live Deixa aquele likezão Tamo junto, é nóis Bora jogar pra frente Ô, boa Oxe, tem cara aqui, mano Lá embaixo Tem cara na esquerda, tem cara na esquerda aqui, ó Tem cara na esquerda, é certo Deixa eu ver aqui Um cara só, né Não, mano, de boa, Bel De boa Dá pra jogar pique, mano E descer bima, se for Trem bala Pega esse cara na esquerda aí Ó, o cara vai parar a mira aqui, né Lá embaixo É, o cara vai entrar dentro do gás É, mano O cara deve ter até caído, se brincar, mano Que não tá nem mexendo, ó, mano Tá parado, ó Eu desço lá, né Não dá pena não, mano Ó, cara que não é aqui Na casa L Casa L, vai passar Dei um tiro nele É, jogou CR7 Casa L Tô subindo aqui Dei um tiro nele Ó, um só Um só, um só, um só Tá marcado, com amor Tá, tô, beleza Atrás do gelo Marquei Marcou de novo O cara, joga um pela esquerda na casa Um pela esquerda Muito meado Subiu? Subiu Subiu não Derrubei Vambora rápido Bora, bora Pode ir, pode ir Já Mano, eu tô com Cinco super kit Inimigo à vista Beleza Cinco, cinco Cinco, cinco, cinco Cinco, cinco Tem nenhum Carapina aqui, pegaram já Pegaram esse benenco Vou pegar esse carapina aqui Ó Roubaram, né, mano Uma bala já Granzinha Já quebra os dentes todos, né Uma bala Granada, bobo Arranca até as facetas Tô séria, bro Olha ali, tem um chipinho, né Que tem um cara escondido aqui Ó, tem um chip dentro Pega aqui, galera Comigo Super kit Vou dropar três super kit Aqui, ó Dropei Um drone aí Dropou quatro, tá É, eu tô com dois também Porra, fiquei só com um Cadê na loja Bora descer? Vamos pegar ele já Cuidado ao drop aqui Bora descer Vou jogar pra direita aqui, ó Passou um Ai, vacilei Tô descendo, desci Dei uma Descer também Consegui da outra Para quieto Teu de para quieto Um tiro lá, mano Dei dois peitos nele Tô jogando pra frente aqui, mano Vou avançar um Dei uma Vamos atrás da Da, da, da Da certa Aqui, estão tomando Nada a frente Cuidado, cuidado Lá em cima do morro Será? Recua, recua Recua, recua Recua, recua Um tiro aqui E esse, e esse gelo aqui É deles Não tem ninguém Não tem ninguém Costa Mano, tem pool lá em cima Costa, onde? Costa, vai na costa Descer da outra Beleza, já dá uma olhadinha Pra gente subir, mano Porque tem cara na direita Fui, na pedra Tem 26 caras vivos, mano Agui, tá doido É, bicho Cara, que é Que é buia, mano Era pra ter jogado Pra as costas, né? É, dá pra jogar Ó, cara na guarita Vamos na guarita Vou tacar o menino Lançando ele, calma aí Tô parado Mas você também é meninou, né, senhora? Tê sabe que tem cara lá em cima, porra Não, não Quinze, cento e quarenta, cara Vem, a gente não querendo Vou olhar Vou olhar a tecida do pigolão ali Gostadinho Tá com o tigelo aí, senhora? Nossa, é Tô com dois Dá pra ir subir Esquerda já Bora, bora, bora Já, já Vamos Não, tá não Vamos, vamos, vamos Sobe pela esquerda já Vamos, vamos Quebra a esquerda aqui, ó Trocação Bora, bora, bora Bora, bora, bora Tem uma caída, vem aqui, ó Inimigo à vista Deitei um Para não, para não, para não Joga a menin lança lá, mano Derrubei, derrubei Tacando menin lança Esquerda aqui, esquerda, nossa, tem lá Tem não, derrubei, derrubei Aí, na esquerda O cara levantou, mano Cuidado que o time do Reguinho tá lá na frente, mano Caralho, tô vendo nada, mano Caralho Se tiver W, fala 14 gelo, pega gelo que nós vai ter que avançar, mano Vamos ter que avançar, vamos avançar Joga, joga, joga Dropei, dropei Um, dois, três Dropei três Dropei três Passando, recuando, Magno Recuando, recuando, Magno Parada Ele não acer, ele não viu Ele não viu, bora, bora, bora Joga, joga, joga Já viu nós chegando Já viu? Já, já Joga, joga, eles tão trocando, eles tão trocando Tem um aqui na frente, aqui, ó Deixou marcado Aí não Negativo aqui Mano, tô muito ruim, tô muito ruim Tô muito ruim Tomei num peitão Matei, Scarlet Boa, Magno Pode ir, pode ir Valeu Atrás da torre, atrás da torre, aqui embaixo Só tem um, só tem um, só tem um vivo Só tem um? Boa Pedrão, Pedrão, me deu palco Boa, já joga, já joga De cima, porra Ai, que isso? Pariu Ai, cadê? Que isso? Filha da Xuxa, mano Ai, tá muito fácil, mano Caraca, velho Essa grana já é nossa, tropa Digita GG de novo, mano GG de novo, mano Olha aí, tropa Boa, boa Quebrou, mas não 3, 8 Vou falar, mano Quantas kills nós fizemos aí, Magno? Quantas kills? Eu vou falar aqui, Elo Elo Já Elo Se quiser fazer o Pix Adiantado Adiantado Vou falar pro Elo, mano Se ele quiser fazer o Pix adiantado, né, mano Porque já acabou, mano Isso aqui, mano Isso aqui já acabou Se quiser fazer o Pix adiantado, Elo Tá ligado, né, mano? Eu acho que a gente já ganhou, mano Porque, né, mano Se quiser fazer o Pix, mano Pode fazer já, mano Acabou Aqui, acabou Eita, ruiva Farba, mas não troca, coluco Que isso Deixa eu mostrar aqui pra vocês, então Tá ligado, mano Tô abora, mano Eu fiquei sabendo Que os preços dos carros vão desabar, né, mano O que? Os preços dos carros vão desabar É, velho, nós vendemos logo Já vendi já, pô Nove quilos da lenda Dá uma segurada no meninão aqui, rapaziada É o trem, mano Quero ver todo mundo deixando aquele likezão Oi História de quem? Ah, sim, sim Nossa, eu vou Eu vou aqui, hein Ai Magno, deixa, deixa Tô indo Tô indo aqui, velho Na moral Dois squads, Magno Ai, meu Deus Eu já vou morrer Já antes de vocês caírem na caula, mano Papo reto Dois squads aqui, mano Nossa, que coisa linda Tem carinho com vocês? Tem um cara com você, Magno? Não, comigo não Tá de boa aqui Não, sei não Vê Vê Cari Se foi Acho bem Acho muito difícil Pra te segurar pra central Mano, eu fui dar uma quedinha perto É, eu caí na guarita também Parece que meia cara, mano Olha a lata Tá em cima da arma já, mano Eu também caí Parece que caí na guarita Mas era mais provável É, e Subi no morro aí, cara Já vejo que o cara ia cair pra ficar Já deixa a moeda aí pra Pra deixar separado já Pra comprar o Magno Ai, ai, ai Ai, caralho, mano Tomei costa, velho Puta merda, velho Caiu com R já, mano? Caiu o cara com R? Não dá pra saber Não sei, mano Porque ele não Acho que não caiu, não Ah, mano Na moral, mano Tomei costa, velho Eu acho que tem que ter Quem tem que ir é tu, Magno Que tem CR7, mano Porque a Steffi não me salva Mesmo que o cara dê peito Tá ligado? Aham Vacilei, mano 300 moeda, velho Eu vou cair com R, mano Caiu o cara com R? Não, não sei A gente não sabe Mas acho que não Vai dando pra lá então, senhora Na humildão Pra nós adiantar Mas é área azul lá, hein Cuidado, é área azul lá É, nossa Então nós temos que ir rápido pra lá, ué Tô salvando o Magão agora Ai, galera Ah, beleza Tá muito baixo o volume do jogo, coisada Ó, tem uma coronha 300 Tô à frente, velho Pô, aparentemente Não tem ninguém aqui, não, mano Pegar no meninão Engraçado que tá me salvando lá em Croce Opa, Mag 7, boca 3 Uma moeda boa Achei 800, uma do lado da outra, mano Cê bota pra cá Bota pra cá Bota o turno em você, velho Bota Bota gostoso Achei aqui, ó Marcado Oi? Cobrando? Não, é, pode pegar o jogador de bizão Eu tô com o M412, tem um chip aqui Vou dropar e pegar o Bait Eu quero, eu quero o M412, o chip, mano Eu tenho um chip também Eu tenho um chip também Ó, trazer, eu quero um chip aí Tá, eu tô aqui na loja Não, eu vi não Não, eu vi não Eu tropei, eu tropei na lojinha ali, Bel Ali atrás Aquele que habita no esconderijo do... Ô, 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 será? Me dá moeda aí, rapidão 300, por favor Tá onde, Magão? Essa baobal? Ela tá aqui, ó Nessa... Nesse L aqui, ó Da casa Inimigo à vista Tá ligado que tem uma curva aí? Tá dando um abertão, hein? Apunhadora 3 eu tenho, Sobrando. Bundinha não. Apunhadora eu tenho, ó. Falta só bundinha e... Ó, tem uma boca 3 aqui, ó. Vou coletar 3 aqui. Direito, Senhor, ele é meu Deus. O meu refúgio, minha fortaleza. Espera, tá? Ele me livra do laço do passareiro. Carro chegando. Vai lá. Bite, bite. Alguém? Não. Ele me livra da vista. Bora, bora, bora. Pegar um carro aqui e sair daqui. Eu já tô. Vai pegar? Ó, aí. Boca 3 eu quero. Boca 3 eu quero. De bota, de bota. Sobrando. Eu não temo espanto noturno, nem seta que boi de dia. Eu quero, mano. Onde é dar, mano? Não, não. Chip também. Dois chips sobraram. Dá comigo. Dropei. Acabei de dropar. Dois chips comigo. Onde tem cartucho a R? Não. A R? Eu dropei um monte na... Por que sim, mano? Não, o cartucho não. Ah, o cartucho R. Eu preciso daquele cartuchinho. Cartucho, cartu, cartu. Ah, mano. Cartucho, isso. A R. Oh, yeah, baby. Bora, 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 bora. Tem mais do que lutear, não. Não, mano. Tá indo aqui. Vamos. Deixa eu botar essa caixa pra pegar um pouquinho aqui. Não. Eu já tô indo já lá na frente. Vamos, 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 vamos distanciar aí, mano. Que qualquer coisa nós tira um dia de folga. Deixa os caras jogando no terceiro e chegam perto. Ah, maldade. Ih, Rambão aqui, ou será? Você quer? Não, tá aqui. Isso aqui é Rambão ou Magão? Não, tô de M14-3 também. Eu ando, ando. Já foi, já foi. Meu time, para de trollar, hein? Um cara atrás de mim, um cara atrás de mim aqui, mano. Um cara. Ai, ai. Ai, te tiro um nove cinco S. Tá vindo pro... Eu tenho esse aqui. Dois, 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 um dois. Tô indo. Dois, dois comigo. Magno, olha a rotação. Aonde, Magno? Dei query ou o quê? Ah, tá de query. Tô indo. Para a mira, para a mira que nós tá chegando. Um tiro. Marcos, tô vendo lá o milo. Tô pegando a pedra da direita dele aqui. Ó lá, Magão. Inimigo à vista. Joga esquerda, será? Joguei um, joguei um. Joguei, joguei nesse aqui. Realizei. Tem outro aqui? Como é que é? Vem daqui? Ai, não. Ô, meu timinho. Ô, meu timinho. Vem daqui pro Magão. Vem. Vem, o Sousa. Vem cá, será? Será? Vai lá. Agora, agora. Vum, vai. Você que tá ensinando eles a jogar, Magno? Não, não. Não tô não, na verdade. Tá jogando mais ou menos o seu estilo, só caindo. Ai, nossa senhora. Maravilha, hoje não era o dia de você falar isso. Que hoje, rapaz, graças a Deus. Deus me abençoou. Aleluia! Ô, Magno, traz uma bonita 3 aí pra nós. Obrigado. Não, não tem, ó. Eu tenho chip, chip. Não. Quero caneco 3. Tá levo? E é isso? Que culpa seria nessa? Caneco 3, nós vamos. Que isso? 217 pontos, a gente tá com isso não, Gabi? Claro que tá. É isso mesmo? É isso, porra. Como que não tamo com isso tudo? Caraca, meu amigo. Já tamo com quase 100 pontos do Motoka e 200 pontos na frente do Elo, já que o Elo tá falido, mano. Nossa, mãe. Mano do céu. Ei, deixa eu passar na loja pra pegar a tiradeira ali, já que nós estamos passando aqui mesmo. Oxi, da onde que vem a tiradeira na loja? Não vem na loja aqui não, que eu falei, Bel. É lá da caixinha. Cala a boca, Bel. Caraca, beleza, amigão. Cala a tua boca, pô. Tá ok? Caracadinho, ó. Tá cansado. Você tem que passar a calma. Ah, olha o time do Motoka matando esses caras, mano. Da onde que é, velho? O que eu queria saber, mano. Nossas costas, né? Poxa, nossas costas. Que cara é? Que cara é? Ô, tem o time aí. Bora, bora voltar então. Ah, é mesmo, mano? Tá pra lá, hein? Nossa, mano. O pessoal que ainda não deixou o likezão aí, família. Vamos que vamos. Pode ser que eles tenham comprado e caíram. Ó, a cara aqui, ó. Ó, cara aqui, mano. Um sózinho. Que isso? Acabou de cair, acabou de cair. Ah, tá. Fala comigo aqui. Deitou ele. Deixa o papai ter o time, então. Tem outro atrás, dando cover pra ele. Compraram ele, mano. Em alguma lojinha aí. Viu? Falei. Rapaz, que, que, que... Mano, aonde que esses caras tá, mano? Aonde que compraram ele? Vou comprar uma errada, que é planar muito mais. Nossa. Adinho, é esse direito aí, pessoal. Aonde? Esse dropper lá vem. Mano. Eu acho que vocês acham, eu acho que fecha lá pro outro lado. Com certeza. Com certeza. Bora, vamos passar lá o padrão. Só é o dropper aqui. A gente pode passar o padrão logo. Ó, ó a grossa aqui. Ó a grossa aqui. Não, não. Dá pra mim, dá pra mim. Ah, mentira. É, dá pra mim mesmo. Já me tem. Dropa, aperta, dropa, aperta. Que aí a gente vai soar pro grossa. Ah, dropa, pô. Ó. Mano, bora, bora, mano. Dez segundos, fodeu. Tamo morto, mano. Vamos morrer bonito aqui, velho. Vamos morrer muito, mano. É melhor a gente pegar aqui, ó. Inimigo à vista. Que é mais fácil, tá? Demoramos muito aqui, mano. E é isso que não pode acontecer, velho. Não, não. Por causa de mim, não. Eu tava lá no morro. Aqui a gente se pá, vai morrer aqui muito, mano. Tô magro. Calma, calma. Não, calma não. Tô falando. Não, não. Mataram os clumps de novo. O que você matou aqui agora. O cara, ele gosta de morrer mesmo. Tem um parado na lojinha. Tem que ler aqui na lojinha. Vou matar esse pedido. Correto. Duro lá dentro. Só compra na... Mano, não para aí. Calma, calma. Vou matar ele. Filha da mãe, velho. Eu deitei ele, mano. Deixa eu ver se abre aqui. Que me pariu. Caiu outro aqui atrás. Vou parar na queda. Só finalizar. Tudo bem. Vai abrir. Se abrir uma vez, vai abrir agora. Mano, eu vou dentro... Não vou passar ainda. Pode ir. Vamos esperar um pouco. Não, pode vir, mano. Rápido. Rápido. Tô aqui já, pô. Do outro lado. Aí, ó. Tô passando. Passei. E tem um squad aqui em cima. Deu, deu, deu. Vamos matar esses caras aqui, Magno. E depois a gente volta. Nós estamos safe aqui. Vem, será. Vem, será. Tem cara no gás aqui, Magão. No gás. Olha pra cá. Olha pra cá. Deitei, deitei. Agora os caras aqui vão me enrochar. Calma, Magão. Calma, Magão. Não vou conseguir pegar o desgrama do kit. Pega o kit e pomba. Tem cara aqui. Segura. Tô parado, mira. Segura pra me ajudar o Bell aqui. Vai, vai. Rápido, Bell. Rápido, Bell. Rápido, Bell. Saindo. Ele tá tendo trocação aqui na minha frente, mano. Só um minuto, um minuto. Morri, morri. Morri. Tem um squad aqui, ó. Inimigo à vista. Tô chegando, tô chegando. Joga à direita. Joga à direita aí, pista, mano. Joga à direita, pista. Porque os caras estão trocando aqui na minha frente. Tem um squad aqui comigo e um squad lá na frente, ó. Tô cheio de CR7. Tô com seis gelo, Magno. Matindo lá, Magno. Tô com um squad. Cê roubei esse cara aqui na minha frente. Quebra aqui. Quebra aqui. Quebra aqui. Finalizei. Tem cara no trailer aqui, mano. Azão, olha aqui. Tô jogando aqui em cima, Azão. Olha. Tô vendo, tô vendo. Espera lá. Tem cara aqui na nossa esquerda. Tem capa no outro. Aham. Tô descendo. Ai, mano. Joguei muito mal, velho. Vai te fuder. Valeu. Joguei mal agora. Joguei muito mal, mano. Joguei muito mal, velho. Mano, nós fez muito pouco aqui, mano. Caralho, mano. Nessas rotações aí, tá demorando muito, cara. É loot, mano. Mano, é porque a gente cai em Marble War, que lutinha tudo. Depois vai pra QR, mano. Isso não pode acontecer, velho. É uma situação, mano. Negócio que foi dois cada vez, velho. Aceler, errei tudo também. Não, não. Não foi nem só isso, porque o urbino não pegado na cola, mano. A gente não trocou. A gente tá F aí, galera. Na moral, mano. Eu consegui deitar um ali, mas tá Fzão, mano. É isso mesmo. Agora acho que o Motoka fez um buia com muita kill, mano. Esse pá, velho. Rapaziada, Fzada aí, tropa. Na moral. Mas a gente vai dormir hoje em primeiro lugar, certeza, mano. Tranquilo. É. Vamos que vamos, hein, minha tropa. Vamos que vamos. Quero ver o geral aí fazendo a boa, hein, tropa. Quase, mano. Quase dormiu o like, galera. Ajuda nós aí na humilda, mano. O pessoal que tá na live aí. Deixa o likezão aí, rapaziada. Tamo tentando jogar na mais insanamente. Insanidade total, pai. Naquele jeitão. Pulando e botando. Não, não chegaram, não. A gente é essa. Não, ele estava bem longe, né, Spar? Estava longe, mas... Me chama e me passa lá. Me chama e me passa lá. Me chama e me passa lá, por favor. Caraca, moleque. Vamos que vamos, galera. Deixa aquele likezão aí, rapaziada. Vamos que vamos. Gostando de ver a livezinha aí, pai. Vamos dar a volta por cima, minha tropa. A rapaziada aqui já tava já segurando o grito do Buia de novo, mano. A galera já tava segurando no... O dedo no GG, mano. E a gente decepcionou a tropa agora. E a dureza. E ó aqui, mano. Joguei a esquerda, velho. Morri pro Pacheco. Me pegou costas. Botecozão, mano. Dá pra ter uma hora de matar, né? Ó o Tocco fez. Buia com 27 kills. 27 kills? Não, tá de boa, mano. Tá de boa. Ainda tem que seguir o líder, mano. O líder tá aí. E aí Alô? Alô? Nossa senhora, mano Cada dia que passa o negócio tá ficando mais feio aqui, mano É doido, galera Bora, Rodrigo, bora, Diogo O pior é que graças a Deus, mano Aqui agora despencou também E agora deu aquela despencada de Krya Mano, será que vai rolar um X4 hoje ou alguma coisa? Vou ver o ela Visão, ela vai ter o que depois do treino? Pô, não sei, mano, o que eu vou fazer ainda, mano Pior Foi boa aí, ela hoje? Foi, foi, foi Foi boa hoje, hein? Foi, mano, hoje foi Graças a Deus Foi bom pra todo mundo, né? Tava vendo desde tarde, todo mundo ficou bem hoje O Muri que tinha que ficar normalmente com 1.000, tava com 2.500 O Jota tava com 1.000 A raiva inteira dele, acho que uns 500 Eu vi ali no começo com 500 Aham O Jota fez quantas horas de live hoje? Mais de 6 horas Caramba Muito trabalhador Quem? Ah, um copo rato Só bora, galera Só bora E aí, Rodrigo? Fala, Cleiton Boa noite É, aqui também Oh, calma aí Eu vou lá, vou lá Depois vem Visão Não quero de novo Acho que os caras não caem mais aqui, não Os caras estão traumatizados, mano Tem cara vindo com nós? Pra abrir lá naquela plataforma lá Como é que faz? Direitinho É, canção, é isso? Tem cara indo com vocês aí, não? Lá na roxinha Tem não, tem não, mano Maravilha Não, como é que é? Não 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 É, eu vou preparar aqui logo Pra quando Pariu, hein, mano Porra, velho Vacilei, mano Tentei um e caí pra outro Tem que vir de CR7, mano Dá não Ai Pinei, tomei só pulmão, velho Primeiro você vai ter que ir lá em ferramentas de... Não, peraí Deixa eu ver que é onde... Ai, ai, ai Tem cara, câmera, será? Faz a configuração de transmissão Tem moeda aí, será? Vou tentar na cama, velho Falta 200 moedas Não Aqui, aqui apareceu assim pra mim, velho Tem moeda aí, tem mo... Galera Olha aí Moeda tua esquerda, será? Atrás de tu Cadê? Não, não é isso Direita, direita, direita Aí Lá em cima, lá Aí É... Eu tenho Eu tenho Eu tenho Eu tenho Pega aqui, ó Ai, calica Mas é ruxador, minha tropa Você está ligado É o homem Aí Painel, já é lá Painel, já é lá Painel de controle Isso É Aqui Mas e... Mas e a... E a... Que que é a chave? E o outro Do a... URL? É Ué Ué Que lá no meu Eu já colocava... Já colocava pelo nome, né? Tá ligado? Pelo nome? Pelo nome É... Não tem um nome Foi eu Ah, entendi Entendi, entendi Aham, sei Como é que é De achar isso aí Eu acho... Não, nem precisa não Deixa eu só ver aqui Galera, calma aí, mano Não, meu... Espera aqui, mano Fiz aí meu até aqui embaixo Aham Tá pra trás aqui, ó Tem cara aí, magão? Tem Vou ver se consigo jogar logo pra te ajudar Tô jogando, magão Tô subindo pra te ajudar Valeu Aparentemente Aparentemente é, velho Tô vendo mais ninguém, não Uma luteada aqui, nem luteada aqui de direita, né? Hum... Cara de direita não Acho que era só um cara lutando aqui O time do motoco tava lá em assentamento Ó, o ganchinho aqui, magão Inimigo à vista Mano, eu tô sem ganchinho, eu tô rushando por aí Também tô sem ganchinho Outro ganchinho aqui, ó Inimigo à vista Boa, boa Pega... Pega lá o... O... O ganchinho aqui que eu peguei aí a bala Aqui... Inimigo à vista Bora, 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 mano Bora, bora, senão nós vai ficar... Uma moeda pra eu comprar minha... Minha... Minha coisa É... Meu gelinho ou mira 4 Eu tenho, Magno Vou dropar aqui Minha coisa Caralho, mano Tá bugado, velho Drop aí, Magno Alguém quer um chip? Tô, Mag Tem mal, mal comigo aqui, ó Tô de boa, já tô, já Vamo para fora, vamo para fora Senão a gente não vai fazer kill nenhuma, seu velho Tô pegando só o site, mano Então não tinha nem... Mano... A parada é que... Aqui a gente vai ter que ir para a esquerda Porque vai fechar ele em porto seguro ali, ó Vai voltar pra cá? Ih, o... Ih, o Elo tá trocando, mano Elo morreu, eu acho já Morreu o Scarlet Eu vi que morreu o Scarlet O Elo eu vi morrendo O Elo eu vi morrendo O Elo e o Elo Scarlet também Acho que eles morreram, então Acho que eles morreram, então Aí, o Elo, Magão Pega aí, Magão Que eu vou pegar outra aqui Moral, mano Se eu for jogar uma Fortnite Eu vou ir jogando com ele, mano Heading to Supply Ball Eu vou jogar outro jogo, mano Nem jogando mais não, mano Quem é esse papelzeiro? Fica... Muito tempo no Free Fire Jogar um outro joguinho diferente, sabe mano? Wouuuh... Ou, era bom se a galera curtisse um RPG, um MMO, né? Não... Aí depois, amigo, 30, 40 minutos, já tava com 110. Como é que serve aqui? É grande, né? Ai, calica. Bora, Leonardo. Tamo junto. O motoco tá atrás dos caras lá na pedra do baú, mano. Mais um, vai. Nossa, um pouco do coleteiro, mano. Deu bem. Boa, boa. Ai, chefe. Cadam todo lado do mapa, né? Cara. Boa, vamos jogar aqui, que se passa, tá todo mundo por aqui. Tô ouvindo o cara aqui, em cima. Morri então, morri de novo, com a dama. Acabaram de comprar, tá? Acercau. Ah, mano, não tá em cima não, mano. É quantos, é quantos? Dois, pelo menos, mano. Paraquedas, paraquedas. É mesmo, foi mal. Vou comprar. Drobei aqui. Drobei o outro aqui. Tem mais? Tem, tem. Acabou de cair do paraquedas agora, um do outro lado da rua. Tô vendo, ele tá de TR7 aqui. Acho que eu peguei, Bel, sem querer. É porque o cara morreu em cima do seu... Você viu, Elos? Ou, Elos, Magão? Não tô vendo ele. Mas eu peguei nada, Bel. Tô lá em cima, Magão. Deu bem. Só peguei gelo, Bel. Vou soltar gelo. Tem um comigo aqui. Aonde? Aqui, ó. Não sei, não sei. Tô procurando. Ele tá aqui em algum lugar, Magno. Montei. Matou? Boa. Tô com cinco, tô gravando. Eu tava embaixo. Eu ouvi os caras em cima. Eles desceram. Bora, galera. Bora juntar, mano. Vamos caçar o time do Motoka, mano. Tem bala de gancho aí, Magno? Salvando full frente aqui, Magão. Full frente. Tô com 19 gelo, mané. 20. 20 gelo? 20 gelo. Dropei. Bora jogar nesse cara salvando aí, mano. Mano, porque esse pau o cara vai jogar lá. Eu vou virar pro lado, ele tá dando uma pra... Tipo assim, não vai, sabe? Engasgando. Aham. Então é isso que tá acontecendo. Pode olhar pra cima aqui. Pode vir pra cá, Magão. Deixa eu ver. Não, parou de salvar, mano. Voltou. Deixa ele salvar, Magão. Pra gente pegar... Serbente, rapaz. Serbente. Pra gente pegar essa kill, mano. Tem lá, tem lá. Tem cara lá, na esquerda. Tem cara do Motoka, tá fazendo bala aí, mano. Vou subir em cima da casa aqui. Dois, vi dois, vi dois. Deixa eu atender minha mãe aqui. Tem três, tô vendo. Quatro, quatro. Derrubei um. Derrubei, quero o gelo, quero o gelo. Um, tira esse de dentro, Magão. Mano, joguei, joguei, joguei. O que que é que eu tô vendo? Dois, vi dois. Um tiro, mano, cara. Dois, vi dois. Toma, não fuma. Foi, foi, foi. Alguém me dá outra arma aí de SMG, mano. Tá ruim, não, tá aí? Porra, ruim. Dei capa de 30, de 10 no cara, eu acho. Bora, vamos jogar. Tem um ump aí não, mano? O certo era jogar direito aqui, mano. Vem, 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 vem. Aqui, ump aqui, ó. Magão. Vem por fora, por fora. Primeiro frente, primeiro frente. Aham. Tem um cara à minha frente, passando aqui. Inimigo à vista. Aqui embaixo. Aqui, ó. Tem um com meio, olha pra mim, esse equipinho aqui. Inimigo à vista. Foi pro Magão, mano. Ai, ninguém é isso, mano. Menos 70, né? Menos 70. Menos 70, Magão. Ai, se for ver, peguei. Peitei. Claro. Tem um cara lá. Não tem um cara alvo. Não tem um cara alvo. Bora, bora. Vai, vem, vem, vem. Vai, vem, vem. Tem um drop aqui below. Caralho Cadê os caras? Me fala, me fala Onde é que tá os caras? Aqui na casa Trocando na casa Trocando na casa Trocando na sala Trocando na sala Tem um cara em cima 31, vou jogar, não foda-se Puta merda, mano Tá salvando aqui, mano Muito cagado esse Pacheco, velho Vem tijolo Boa Vou cair aí na bagaceira, mano Pudas Derrubou aí Pulou Cuidado a barra O cara de barra Tem margem lá atrás Menos 100 nisso aí Boa, derrubaram Joguei, joguei granada Nossa Esse cara é miadão Cuidado, não vai não Joguei granada Jogue granada Jogue granada Morrendo, acalmou Por cima Tenta sair daí Deu nas costas Já Cubel Vá Cubel Ó o Magno Cubel Também tem Boa, derrubou Tem dois comigo Derrubou eu um Gás Gás, gás, gás Deixa esse cara Vivo não Deixa ele vivo não Que é o time do Batoca Deixa não Ó, tá aí Tá de a W Cuidado, Bel Cuidado Barre, febre barre Tá de a Gantinho Boa Quebra, quebra esse cara Quebra esse cara Ai, a Gantinho Tá de a Gantinho Boa, Bel Isso Mais um, tá Era pra ter matado ele primeiro Sabia, Magão? Pra ele não pegar uma Uma colocação Boa Ele aí Não, de boa De boa Tá certo, meu Cadê o último? Boa, boa Vou te matar de bocão, pessoal Dezzão Mentira Nossa Olha esse Magão, ó, pai Que que esse cara Tá fazendo isso, mano? Vou deixar x1, Bel Vou morrer pro gás Não, morre pro gás não É, vai Eu vou deixar a vez Tá aqui, ó Fica o pé, ó É doido, ó Ó Ó Que duraço Acho que é o chaco Esse daí ainda Dá bola não, hein Dá bola não Boa Nossa Bora, Bel Futeco da Garena E é boia E é boia, minha rapaz Cadê o time do Motoka Troca nunca, porra Tá de sacanagem Vocês, mano Toma aí, mano Dezenove kills de novo Dezessete Dezessete kills aí Um boia, mano Segue o líder, porra Tamo junto É nóis, rapaz Valeu, rapaz Dá uma segurada aqui, Bel Deixa eu ver o que é que o Viola vai fazer Galera, quem gostou aí da Vai ter alguma coisa aí, Alô Tamo jogando 6x6 aqui, mano Pra live Mas, mano, vai demorar aqui Ah, então vou pra ranqueada, mano Vou pra ranqueada Valeu, valeu Eu acho que a gente vai ficar no 6x6 Eu vou vazar pro Fortnite daqui a pouco Valeu, valeu Galera, vou jogar uma ranquelezinha aí Minha tropa Bora que bora Quem vai ficar na live aí Digita um, tropa Quem vai ficar na live aí Digita um, mano Tá ligado? Bora que bora Motoka não jogou essa Motoka não, mano Motoka não clica nunca Meu parceiro Motoka é freguês, mano Motoka é lanterninha, mano Motoka é meu parceiro Mas é lanterninha Motoboy original Ai, Calica Tá ligado? É o Magão Piste de 100 pra pegar 3 estrelas no CS Como assim? 3 estrelas no CS Fala, Diego Fala, Elulento Fala, Felipe Silva Segue o líder, hein, mano Segue o visto que o líder tá disparado Segue o líder que o vício tá disparado Tá ligado? É o Magão Segue o visto que o líder tá disparado Que ganhoso Segue o visto que o líder tá trem bala, mano Original Bora, Felipe 3 estrelas é o que, ô Guilherme? Passa pra mim que eu pego mesmo, filho Esqueça tudo, compadre Manda a conta lá pro homem Manda a conta, meu pivete Ai, Calica Bora, Irã Bora, bora, mano Galera, deixa aquele likezão aí, rapaziada Vamos fazer mais meia horinha de live aí Jogando um ranqueadinho, tropa Ai, não pegou o bypass, mano Ai, que merda, mano Calma aí, galera Vou ter que fechar o jogo de novo Abrir de novo Ai, que dificuldade, mano Ai, que delícia Que delícia Ser mó baile Bora, Leonardo Bora, Juan Esse placar tá atualizado Valeu, hein, Thaísa Maravilhosa Tamo junto, mano Obrigado aí pela atualização Do placar, mano Bora, Eduardo Bora, bora Caique Tamo junto Joga CS Não, mano Quero jogar mapa aberto, mano Eu não gosto de CS, não, galera Cara, na moral Eu não gosto de jogar CS, mano Eu acho muito paia, velho Na moral, né Na moral Na moral Ei, só na moral Bora Bora, Irã Bora, bora Léo Léo Tóxico Lopes Maravilhoso Fala comigo, meu lidão Galera, quem gostou do X-Traino Hoje, digita aí Eu aí, tropa Quem gostou do X-Traino Digita Oxa, oxa, oxa Bugou Bugou, mano Meu jogo bugou Meu jogo travou, mano Que isso? Que foi estranho É sério? Ah, mano O jogo tá trolando, mano O jogo não quer deixar eu jogar, não Vou tentar a última vez, mano Senão eu vou fechar a live Tá ligado? Fala, Alex Fala, Dai Fala, Wellison Fala, Luciano Atualização Nossa, pior que Minhas costas Tá acabada, mano Minhas costas Tá doendo pra cacete Tem que acordar cedo E amanhã Fazer um monte de coisa ainda, mano Aqui em casa Lavar roupa Lavar casa Lavar a louça Mano Amanhã Vai ser duro Isso Leva ouvida De empregate Só pega as sete Agora o César Mas vamos Mas vamos correndo Do CS Correndo o que? Porra Que a linha Bem mais legal O pivete Eu acho, mano Arranquearinha Bem mais da hora Do que CS Mano Ainda assim Solo vs Squad Pra dar aquela Treinada Desbaratinado Ei, papo reto Valeu Hermes Valeu Diego Tamo junto Quem quer jogar comigo aí? Quer jogar, Diego? Rapaziada Quem quer jogar comigo aí? Digita um aí, troca Deixa eu ver Mas se pau Vou fechar a live, mano Geladeira Cheia Ui Fim Ai, calica Todo mundo quer Beleza Já vai Pass E água Como está, meu amigo? Tô bem, mano Graças a Deus Galera Vou jogar com vocês Vou liberar o código Então na próxima Desapianti Tinha que quer ir com o mestre E não com o ouro É, viu, mano Papo reto, cara E vê tudo mudando Muito trampo correria lá de cima Deus vê o meu esforço Bora, bora, bora Meu parceiro Anke Deslizinha Insana Agora, hein, mano É, vai, bora S have Dá S Arran Tinha Inter delays Tinha Tinha Rapaz. 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 Vá embora, mano. Aba o bala aí, cara. O cara tá sem... Até agora eu sem entender nada esse cara aqui, mano. Tanto capo que ele clamou. Esse cara aqui tá sem entender nada, mano. Até agora. Tem um cara aqui, mano. Luteando onde eu passei aqui dois. Nossa, tio, mano. Muita mira, mano. Tô ou não tô com a sense, troca? Isso aqui é a sense avançada, mano. Essa minha sense tá meio pra frente, viu, pai? Bem-se diferenciada. Fala tu que eu tô cansada. Opa, tem cara aqui na direita, meu pivete. Ai, fala sério, né, mano? Mano, vou vir pra um merda de um Zé Motinha, mano. Ai, cara, na moral, que triste, mano. Vacilei, vacilei, joguei mauzão, cara. Na moral, mano. Rapaziada, vou liberar o código aí, mano. Fazer mais meia horinha de live, tá ligado? Quem quiser jogar, ó, entra aí pelo código. Código de equipe na tela aí, galera. Entra aí, mano, entra aí, galera. Entra aí, rapidão. Código de equipe tá aí, eu vou pegar um... Eu vou mijar aqui, rapidão, já volto. E aí, rapidão. Ah, eu vou começar, mano. Vou esperar, não. Vambora. Quem entrou, entrou. Quem não entrou, foi... Já era. Vê aqui. Ah. Nossa, vai. Nossa, vai. Morremos, mano. Tamo sem pet do gavião. Não, pudeu muito aqui. Nossa, mano. Ai, que tristeza, velho. Tá aí sem arma, porque tô sem pet. Não, 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 não. Ó, meu amigo, onde caiu, mano. Ó, meu amigo, onde caiu, mano. Caiu lá na baixa da égua. O cara caiu pra jogar comigo e caiu lá na... Lá na baixa da égua, mano. Vai tomar banho, né, velho. Não, deixa eu jogar solo versus squad, que vocês não querem jogar comigo, não, mano. Deixei o código de equipe aí. Meia hora, ninguém entrou, mano. Eu vou jogar um CS na conta do cara aqui, que ele fez um pitzão aqui pra mim. E aí, Gislaine, tamo junto, mano. Boa noite, botei que jogar com quem sabe. Você não entrou, mano. Você tá trolando, meu parceiro. E aí, Gislaine, tamo junto, meu parceiro. Eu vou jogar... Eu vou jogar CS, mano, pra... Pra fazer a boa, pra fazer a boa. Ai, calica. Só bora, galera. Só bora, mano. Vou começar a upar a conta, mano. Voltar a upar a conta. Up de conta, up de conta, mano. Pegando o mestre pra seguidores. Tá ligado, velho, magão. Tá ligado, velho, magão. Rapaz, essa C-80 aqui tá mesmo. Rapaz, essa C-80 aqui tá mesmo. Oh, saco. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Tranquilo, tá tranquilo, tá favorável, meu parceiro. Ai, 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 ai. Esse aí se lascou, vindo rushar a lenda sozinho. Se lascou ou não se lascou, tropa? Só na cara tomou, mano. Coitado. O cara desse leva uma cipuada, não entende nada, mano. Esses caras tem que ficar escondidos, mano. Tá ligado? Joga escondido, fica escondidinho. Bater de frente com o trem, mano. Já sabe, tropa. O coco é seco, mano. Eu sempre falo pra vocês, rapaziada. O coco é seco. Mas vocês acreditam? Não, mano. Ah, magão, você é fraco, magão. Magão, você é fraco. Pô, vocês não trocam, mano. Vocês não trocam aquela lenda, pibete. Tô falando, mano. Tô falando que o pai é desbaratinado. Pode lançar o desafio aí que eu mato 30 aqui, rapaz. Puxa. O carinha do último desse squad aqui já, ó. Meteu o pé, mano. O cara treme na base, tropa. Viu, magão, mano? Os caras sabem o que é o magão. Os caras se cagam tudinho. Alguém sabe qual é a live do Bené? Bené? Bené não faz live, não. Nossa, faz tempo com o vídeo do Bené. Magão ficando com os botecos da Garena. Ó, eu tô trocando com as Angélica aqui, mano. Tudo Angélica esses caras, mano. Tudo botecão, que nem Angélica. Olha o cam... Ô, hoje não estou estreando o duelo, mano. Eu vou até rever meu histórico, mano. Mas eu matei muito, mano. A partir da retrasada aí, 9 kills no homem. Hoje foi só buiazão insano com 20 kills, pai. Aquela pegada diferente. Olha o caminhado, o elemento. É um passo bem lento. Vai fechando o tempo. Tá na cintura. Valeu, Luan. Valeu, Gerlan. Galera, quem não é seguidor ainda, velho. Faz a boa aí, rapaziada. Na moral... Ganhou quantas hoje? Nem sei. Acho que vai em 5. E aí, José Nilson. Fala, mano. Tranquilo, filho. Tamo junto, meu pivete. São um dos melhores do X-Traner. Valeu, meu caro. Eu sou o trem. Trem embala. Correi. Vai se fuder, mano. Eu joguei e morri pra... Caralho, mano. Caralho, velho. Vacilei, mano. Nossa, morri agora de bobeira, mano. De bobeira, tropa. Deixa eu ver aqui uma parada, mano. Calma aí, galera. Eu vou ter que jogar na conta de um bacana aqui, mano. E da favela ou da pista... Calma aí, rapaziada. Na moral, mano. Vou ter que mudar tudo aqui. Vacilei. Vou ter que mudar tudo aqui rapidão. Rapidão, 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 rapidão. Ah, eu não acredito, mano. Aí, deu bom, deu bom, deu bom, deu bom. Vou entrar na conta do parceiro aqui, galera. Pra pegar logo mais pra ele, mano. Ganhei um fixzão do Guilherme. Ai. Mas ele me passou a senha errada, mano. Aí, daí, quando são? Aí, aí. Aí, aí. E deu ruim. Eu tô conseguindo entrar, mano. E aí, aí. E aí, aí. E aí, aí. Deu ruim, deu ruim Ah, deu ruim Vou ter que fechar a live Rapaziada, deu ruim Não vou conseguir entrar na conta dele Vou fechar a live Nem compensa mais pra mim Galera, vou fechar a live Amanhã eu entro aí Pra jogar Vou comer alguma coisa, tô morto de fome Tranquilo O mestre dele é no CS É facinho de pegar Eu vou jogar em off aqui pra pegar rapidão Mas eu vou comer, tô com muita fome Fiquem bem galera, deu errado aqui Não consegui entrar, tá dando 100 errada Amanhã a gente tá aí galera Amanhã eu vou abrir a livezinha mais cedo Beleza? Eu abri a live hoje muito tarde Mas ainda assim Eu agradeço a todo mundo que ficou aí até agora Mano, boa noite aí Um beijão pra todo mundo Que ficou aí na live até o final Mano, muito obrigado mesmo Pela 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 Amanhã Amanhã 7 horas 7 horas em ponto 7 horas em ponto Paitaon Valeu? 7 horas da noite Eu espero vocês galera Aqui no Facebook Até amanhã rapaziada Fiquem bem Fiquem bem